Olá a todos aqueles que nos acompanham aqui, mais um painel da Fundação Perseu Ablamo, uma atividade conjunta dos núcleos de acompanhamento de políticas públicas em tecnologia da informação e comunicação dentro do grande tema de capitalismo digital, dependência tecnológica e vigilância. Hoje é o quarto e último painel onde nós vamos tratar do tema do impacto desse tipo de tecnologia no mundo do trabalho, dentro de um processo de atualização, revigoramento do projeto de transformação do nosso país. Então, para nos ajudar aqui nesse tema que vai tratar da influência das plataformas no mundo do trabalho, vamos tocar no assunto da precarização do mundo do trabalho com a desregulamentação de várias profissões, com a questão do fechamento de várias empresas, da indústria nacional, do sucateamento, agora com avanço muito grande em outros setores da organização dos trabalhadores, e como isso impacta na própria organização e conscientização dos trabalhadores, mas o grande objetivo aqui também é a construção de alternativas, para que nós possamos juntos nos organizarmos e trabalharmos para a mudança de um cenário brasileiro até bastante mais grave por conta dessa pandemia. Então, para nos ajudar nessa reflexão, nós temos hoje o Rafael Groma, que é cientista social, mestre e doutor em comunicação pela USP, professor de mestrado e doutorado em comunicação da Unicinos e coordenador do laboratório de Gilago. Olá, Rafael, seja bem-vindo. Tudo bem, Beto? Tudo bem a todo mundo? Prazer estar aqui com vocês. Nós temos também a Magda Bia Vaz, que é advogada, doutora em Economia Aplicada do Trabalho pela Unicamp, ela integra o Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho do Instituto de Economia da Unicamp. Boa tarde, Magda. Obrigada por ter atendido ao nosso convite. Obrigada. E como um dos nossos debatedores, nós temos o Clemente Gans, que é sociólogo, ex-diretor técnico do DIES, entre 2004 e 2019, e assessor técnico das centrais sindicais. Olá, Clemente, seja bem-vindo. Olá, olá. Olá, Beto, Magda, Rafael. Prazer estar com vocês aqui. Obrigada a todos. Então, eu vou começar aqui pela nossa programação, vou começar com o Rafael. Rafael, você tem aí um tempo, até uma hora, pra fazer sua exposição, e estaremos todos bastante atentos aqui ao que você puder nos ajudar nessa reflexão. Beleza? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. tendo a não usar a minha uma hora, mas eu fico feliz pela possibilidade de a gente ter essa conversa. E não pretendo ensinar os padres a rezar. Então, eu pretendo mais trazer questões que eu acho que podem ser, se não novidades, mas alguns outros aspectos do que a gente tem chamado da plataformização do trabalho, ou seja, uma crescente dependência de plataformas digitais para as pessoas conseguirem trabalhar, o que significa uma dependência de determinadas empresas, com determinados conglomerados. E quando a gente fala de plataformização, não significa uma mera questão tecnológica, porque sempre a gente fala de tecnologia, a gente fala de trabalho humano, a gente fala de como isso é reapropriado, mas é de inúmeras plataformas com diferentes perfis de trabalhadores, que estão incluídos os que a gente mais conhece, que são entregadores e motoristas e tal, mas que não se bastam nisso. A plataformização é uma radicalização de processos anteriores já existentes, ligados à flexibilização do trabalho, ligados à extração de dados como forma de capital, ligados à financiarização, ligados a uma racionalidade mesmo neoliberal e considerada empreendedora, é um combo de coisas que está no âmbito dessa plataformização. Uma crescente vigilância sobre os trabalhadores, eu estou com orientando agora, que está estudando softwares de vigilância sobre trabalhadores em termos de trabalho remoto, existem diferentes denominações e nuances sobre ser uma plataformização do trabalho, a partir de maneiras de gerenciamento algorítmico e do trabalho sob demanda, o que outros colegas no Brasil têm feito, aliás, eu acho que no Brasil a gente tem uma das mais ricas pesquisas sobre esse tema, aqui já se falou do Jonas Valente, tem a Ludmila Bilho, tem o Marcos Dantas, tem uma série de pessoas, a gente vai ficar aqui horas falando. Começo com o Merchan também, a gente acabou de lançar um livro pela editora Boitempo, os Laboratórios do Trabalho Digital, que tem uma introdução minha e uma coletânea de entrevistas que a gente fez em 2019 e 2020 no Laboratório DigiLabel, e pode ser uma introdução a esse assunto. Quando a gente fala de plataformização, isso tende a uma generalização para todas as atividades de trabalho. Eu dou sempre o exemplo de uma plataforma brasileira chamada Help, e nessa plataforma você pode escolher qualquer prestador de serviço que você quiser. E tem menus, e nesses menus você pode escolher. Saúde, daí tem lá, dentista, não lembro você, mas tem, dentista tem sim. Dentista, quero fazer coisa para a sobrancelha, não sei o quê. Tem lá educação, professor de línguas, professor de sociologia, professor de educação, não sei o quê. Tem vários lá. E aí tem uma categoria que eu acho sempre a mais interessante de comentar com vocês, que se chama Inusitados. E aí a gente começa a perceber como que uma plataforma escolhe alguns trabalhadores como tendo suas atividades inusitadas. E tem na mesma categoria de Inusitados, assessor de imprensa, Papai Noel, DJ, cosplay e drag queen. Quer dizer, como... E isso é um exemplo de que tem de generalização, de que tem arbitrariedade nesse processo. Quer dizer, eu possa pedir, nesse momento, uma drag queen, um cervejeiro, um assessor de imprensa no mesmo aplicativo. Aliás, é importante dizer que, quando eu falo de plataforma, não é a mesma coisa de aplicativo. O aplicativo é só o software, a interface, e a plataforma envolve as dimensões empresariais, infraestruturais, que vão até cabo submarino, centro de dados e todas essas conexões que estão por trás dessas plataformas. Muito bem. A gente já conhece muitos motoristas e os entregadores, depois a gente pode falar mais sobre eles, eu vou falar sobre eles, mas eu queria focar, na primeira parte da minha fala, mais de cenário atual, e depois eu vou falar sobre alternativas, nos trabalhadores que alimentam inteligência artificial. Como a gente sabe muito bem, a inteligência artificial é uma palavra, mais uma palavra valise, que, ao longo dos tempos, foi construindo uma espécie de imaginário de coisas que são autômatos ou algo assim, desde o Álvaro Vera Pinto se falava já desse mito da inteligência artificial. O próprio governo alemão, desde 2019, não deixa mais que os documentos públicos tenham o nome inteligência artificial, são tomadas de decisão que são automatizadas. E essa inteligência artificial não é nem inteligente, isso está muito claro, o filme Coded Bias, que está na Netflix, mostra bem isso, e não é nem artificial, porque depende desde recursos naturais, de lítio, não sei o quê, e depende de muito trabalho humano. Depende de muito trabalho humano para produzir dados para a inteligência artificial. Há uma parte das empresas, dessas plataformas, as plataformas que se chamam de microtrabalho ou alguma coisa assim, são do norte global, e tem muitos trabalhadores no sul global. Por exemplo, estão na Venezuela a maior parte dos trabalhadores que treinam dados para carros autônomos, e são de uma plataforma que é terceirizada da Uber. No Brasil, as pesquisas de alguns colegas, como um colega chamado Matheus Viana Brás, da Estadual de Minas Gerais, têm mostrado que no Brasil tem cerca de 40 plataformas desse tipo atuando no Brasil, com trabalhadores brasileiros. E isso, a gente categoriza em três tipos de plataformas, ainda dentro dessas plataformas, cujos trabalhadores alimentam em sistema de inteligência artificial. A gente falou isso num texto que está no Nexo, e depois eu posso passar o link para vocês, se for o caso. Aliás, depois vocês podem até anotar o que vocês quiserem, eu monto uma pasta e mando para vocês. O primeiro tipo é o que é razoavelmente mais conhecido, que são plataformas como Amazon Mechanical Turk, cujo slogan não irônico é inteligência artificial, artificial. Epen, cujo slogan é dados com toque humano, em que trabalhadores fazem coisas do tipo tirar fotos para alimentar algum ritmo de reconhecimento facial. Esses dias tinha uma que é assim, tire fotos das suas fezes no último mês para alimentar dados de saúde. Gravar vídeos dos mais variados tipos. Tinha um que era grave seu cabelo chacoalhando como se fosse Beyoncé. Conte quantos grãos de milho existem numa espiga para que isso seja lido pela inteligência artificial. Ou seja, meta dados para serem alimentados. Avaliar a publicidade. Eu entrevistei trabalhadores que já transcreveram inbox do Facebook. e o próprio Facebook já admitiu que contrata terceirizados para transcrever áudios que estão no inbox. A Amazon e outras empresas já admitiram que contratam trabalhadores para transcrever o que estão nas assistentes virtuais. Eu vou não mostrar slides disso, mas depois a gente pode conversar melhor sobre isso. porque os dados, esses autos são transformados em dados quando eles estão em texto. E é preciso de trabalho humano para isso acontecer. E com muito, muito, o que se chama às vezes de ghost work, de um trabalho fantasma. além de muito invisível, muito, muito precário de um dólar para cada uma dessas tarefas. Esse é o primeiro tipo de você ter várias tarefas dos mais variados tipos para alimentar dados para inteligência artificial. Até categorizar obras de arte, alguma coisa assim. O segundo tipo é muito explicado num filme pouco conhecido no Brasil, embora seja uma coprodução brasileira, chamado The Cleaners. Inclusive, tem alguns entrevistados que são os mesmos do filme O Dilema das Redes, mas é um filme muito melhor. Porque vai mostrar o trabalho dos moderadores de conteúdo, que são terceirizados de plataformas como Google e como Facebook. Aqui no Brasil, tem duas dessas empresas, Pactera e Cognizant. Já tem até a matéria do Intercept, mostrando como trabalham essas pessoas. As pessoas trabalham, passam o dia todo analisando cerca de 1.500 fotos e vídeos por dia, dizendo o que deve ser eliminado e o que deve continuar nas redes sociais. Um exemplo, e muitos desses trabalhadores estão em países como Filipinas, em call centers, trabalhando. E o Facebook já foi obrigado a pagar 52 milhões de dólares para esses trabalhadores que estavam sofrendo de estresse pós-traumático, como se tivessem voltado de uma guerra. analisando coisas do tipo... Coisas muito básicas, gente, do tipo suicídio, pedofilia, esquartejamento. Isso o dia todo, analisando. E coisas do tipo... Aquela foto clássica da menina correndo pelada na Guerra do Vietnã. É para ser deletada ou não? Por um lado, a inteligência artificial não consegue contextualizar e avaliar todas as fotos e todo esse material, porque depende de contexto. Por outro lado, ela precisa de trabalhadores humanos sobre essas condições super precárias em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Quando eu achei que eu já estava na Deep Web do trabalho plataformizado, eis que, no meio de uma pesquisa, a gente descobre uma coisa chamada fazendas de clique, que vocês já devem ouvir falar que a Ana Maria já está sabendo de tudo. Esse nome não é um nome conceitual, é um nome que vem da Ásia, das pessoas que alimentavam fazendas, esse nome clique farms, de plataformas que as pessoas saem clicando. E eu vou compartilhar primeiro com vocês um infográfico que a gente fez e lançou essa semana no DigiLabor, depois eu explico alguns detalhes dela para vocês saberem do que que isso se trata. Vocês estão vendo? Ótimo. Fazendas de clique e como funciona? Está no site do DigiLabor, no Instagram do DigiLabor, depois eu coloco os links no chat. O que acontece? Em busca de um engajamento real, ou engajamento com muitas aspas, porque para mim esse engajamento que as mídias sociais colocam é bem diferente do engajamento político, é quase uma higienização da palavra, mas em busca de um entre aspas engajamento real, orgânico, nas redes sociais, influenciadores, políticos, empresas, e achei até apresentadora de TV e jogador de futebol, compram seguidores em plataformas de fazendas de clique. Em geral, plataformas brasileiras que não estão nas grandes capitais. E aí você tem seguidores reais que no fundo são trabalhadores por trás, então, dessas fazendas de clique. As plataformas terceirizam para trabalhadores tarefas como seguir, comentar e dar likes em perfis pagando menos de um centavo por cada ação. Um trabalhador é responsável por várias contas e utiliza mais de um aparelho. Vou comentar disso já já, mas por enquanto vou fazer uma coisa bem lendo isso aqui e depois eu vou explicando os detalhes disso. Os trabalhadores também chegam a terceirizar toda a parte do trabalho para robôs. O mercado paralelo vou diminuir um pouquinho aqui. Opa, diminuiu demais. O mercado paralelo de compra e venda e contas falsas, de compra e venda de robôs e contas falsas é formado com preços a partir de R$ 1,50. Algumas fazendas de clique reapropriaram-se disso e já criaram seus próprios robôs. Plataformas como Instagram, TikTok e YouTube têm essas práticas como violação dos termos de uso, o que leva a bloqueios. Quando isso acontece, trabalhadores não são pagos pelas fazendas de clique. Muito bem. Então, basicamente, eu tenho trabalhadores com um histórico no trabalho informal, aliás, é um parêntese para falar disso, que eu discordo frontalmente da expressão gig economy, porque ela pode espelhar a especificidade do que acontece na Europa, nos Estados Unidos, mas a novidade no Brasil não é o gig. O gig é uma forma permanente da classe trabalhadora brasileira e de vários países do sul global, do chamado sul global da América Latina, como norma permanente e um traço da informalidade como norma permanente dessas pessoas. Muito bem. nas fazendas de clique, eles chegam nessas fazendas de clique em geral por vídeos no YouTube, ganham em renda fácil, ganham em renda extra, ganham sem fazer nada em casa, alguma coisa assim, e chegam e passam o dia clicando em coisas. Achei até candidato a prefeito de São Paulo, que é apoiador do atual presidente da República, tenho slides, mas não vou mostrar aqui hoje, fazendo isso. A legislação não fala em nenhum momento em impulsionamento manual, fala em impulsionamento automático. Segundo a cega de impulsionamento automático, o candidato estava dentro da lei, porque ele não estava atacando o coleguinha, estava ele falando bem dele mesmo e do apoiador dele, mas isso à custa de uma multidão de trabalhadores ganhando 0,006 centavos por tarefa. Esses trabalhadores falam, eu não vou criar uma, eu não vou fazer isso na minha conta no Instagram, eu não quero ser lido como alguém que é apoiador de uma pessoa dessa, de vários influenciadores ou alguma coisa assim. E aí eles trabalham com cerca de 200 contas falsas para conseguir trabalhar. Eles até têm umas éticas próprias, depois eu posso detalhar um pouco esse funcionamento para eles não serem bloqueados. E olha que interessante, as empresas, agências de publicidade, muito bom, Ana Maria, e também eu e o Pablo na Barretti, a gente dialoga muito com esse conceito. As empresas, agências de publicidade, compram fazendas de clique porque não querem comprar botes, porque isso diminuiria essa organicidade da circulação nas mídias sociais. E aí os trabalhadores criam uma série de contas falsas para conseguir ganhar um mínimo de R$1 por dia, R$2 por dia, e com isso eles descobriram todo um mercado paralelo, tanto de contas falsas, quanto de botes. E aí os trabalhadores terceirizam isso para botes e conseguem atuar com 300 contas ao mesmo tempo, 500 contas ao mesmo tempo. E as dinâmicas desse mercado paralelo são muitas ligadas ao mercado realmente informal, vendo contas por R$0,50. Quanto mais seguidores têm a conta, R$1,50. Botes por R$2 e prometendo não ser bloqueados, vendo pack de fotos de mulheres, porque mulheres conseguem mais curtidas nas fotos, eles falam isso nos posts e nas vendas nesse mercado paralelo de contas fakes e botes. As empresas brasileiras, as plataformas brasileiras de fazenda de clique, que eu chamo de plataformas parasitas, elas só vivem porque dependem das plataformas de mídias sociais. E os trabalhadores, quando a gente entrevista, eles falam, Rafael, na pandemia está difícil até de catar latinha. Eu estou com três filhos em casa e até para catar latinha está com mais competição. Eu achei nessas fazendas de clique alguma coisa que não me dá tanto trabalho. Às vezes eu pego o celular do meu filho, eu pego o notebook do marido e vou trabalhando com várias coisas ao mesmo tempo. Eles compartilham com a gente fotos dos botes rodando e até muitos falam, eles ficam, por um lado, com a sensação de um trabalho super, super precário, por outro, eu estou servindo a algo maior ou algo melhor. Como trabalhadoras da Mechanical Turkey no Brasil, que a gente entrevistou, que falava, eu falo para a minha família que eu trabalho alimentando a inteligência artificial, que é algo super secreto e algo super, imagina-se, coisa de ficção científica. Então rolam essas contradições muito fortes, porque eu tenho chamado de uma deep web do trabalho plataformizado. E encaminhando para a segunda parte da minha fala, isso, a OIT, no início do ano, lançou um relatório sobre o trabalho em domicílio, desde a questão do artesanato até chegar às fazendas, não chega a falar em fazendas de clique, mas chega a falar em plataformas como Amazon, Mechanical Turkey, que é preciso tirar esse trabalho da invisibilidade para puxar para a questão do trabalho decente. No fundo, as fazendas de clique trazem elementos para a gente, não só para pensar o mundo do trabalho, mas para pensar como em vez de um gabinete do ódio, a gente pode ter um chão de fábrica do ódio, porque os trabalhadores são pagos também para dar dislike no YouTube, no TikTok, essas coisas todas, para comentar falando mal, tem algo aí ainda a ser investigado, tem falado isso para colegas que têm estudado mais forte a questão da desinformação, para pensar o próprio papel das agências de comunicação nisso tudo, nesse espalhamento dessas fazendas de clique e outros elementos para pensar questões de políticas públicas que eu acho que são essenciais. E aí, o que a OIT coloca? De que maneiras que os formuladores de política podem pensar de tirar da invisibilidade esses trabalhadores? Que é muito difícil, eles estão nas suas casas, os entregadores a gente ainda vê nas ruas. um primeiro movimento que a Europa tem feito é de não considerar esses trabalhadores como sendo unskilled, ou seja, que não tenham qualificações ou habilidades. Eu acho que esse debate é um debate por um lado raso, mas eu vou relatar como é que alguns colegas da Europa têm levantado essa questão, para também debater. As plataformas chamam os trabalhadores de unskilled, eles não precisam de qualificação nenhuma, é só eles se inscreverem na plataforma e ganhar renda resta. Essa semana eu estava vendo fazendas de clique na Colômbia para uma pesquisa nova e até tinha um termo que eles usavam ganha em renda passivamente, é o termo que eles usam na Colômbia. E o que alguns formuladores na Europa têm pensado é que esses trabalhadores precisam, têm habilidades mínimas. Para você gravar um vídeo seu com cabelo chacoalhendo igual Beyoncé sem gravar o rosto, é muita habilidade com vídeo, quer dizer, se trata de habilidades específicas que às vezes se precisa e que se coloca nessa coisa, não, qualquer um pode fazer, qualquer um pode colocar. Enfim, isso é algo que eu acho contraditório pessoalmente, mas que eu acho importante visibilizar para vocês o que tem sido discutido. Dentro disso, para fechar essa primeira parte para dizer, vivemos uma generalização da plataformização do trabalho, cada uma dessas plataformas de fazenda de clique tem um tipo de perfil específico de trabalhador, o cara da Amazon Mechanical Turk em geral, ele tem ensino superior, ele é formado em engenharia, comunicação ou letras e sabe inglês ou minimamente maneja com o Google Translator às vezes para usar coisas em alemão ou alguma coisa assim. Os trabalhadores da fazenda de clique vem do mercado informal, entrevistei gente que veio do mercado pirata de CDs e com a diminuição da venda de CDs piratas acabaram migrando para essas fazendas de clique, ou seja, tem o lastro de um trabalho informal de longo prazo. E aí, como que a gente enfrenta isso? Eu tenho falado que tem algumas, você tem o olhar da regulação, que é o que mais se discute no Brasil, na área do direito especialmente, você tem o próprio papel da organização coletiva dos trabalhadores, da formação, de novos sindicatos, associações, coletividades emergentes, a construção de plataformas alternativas, locais, comunitárias e projetos como um que eu vou mostrar agora também que eu estou coordenando no Brasil chamado Fair Work. Eu acho que esse projeto, apesar de algumas limitações que depois a gente pode discutir, como tudo, se a gente não for falar de limitações, vocês estão enxergando? Sim, tudo bem. Beleza. Esse projeto se chama Fair Work. Ele está coordenado pela Universidade de Oxford e está presente em 20 países, a gente está no Brasil coordenando. E basicamente, em conjunto com a OIT, a gente conseguiu pensar em princípios para trabalho decente em plataformas digitais em vários países do mundo. Hoje a gente lançou um relatório da África do Sul, semana retrasada a gente lançou um que envolve uma pesquisa com trabalhadores tipo da Mechanical Turk ou alguma coisa assim em vários países do mundo e no segundo semestre a gente vai lançar um relatório do Brasil que a gente está classificando as grandes plataformas tipo Uber, iFood e tal, 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 para ver como que ela se relaciona com a noção de trabalho decente. E aí eu vou comentar rapidamente quais seriam esses princípios. Tem vídeos animados se vocês quiserem ver, a gente está dublando agora em português alguns e em breve a gente vai, a gente pode depois ter uma conversa só sobre isso. E esses princípios são atualizados ano a ano. Então primeiro você tem a questão da remuneração que seja justa. Quer dizer, que as plataformas e cada um desses princípios, são cinco princípios, desdobram num ponto básico e num ponto avançado. O ponto básico é que as plataformas têm que assegurar que pagam pelo menos o salário mínimo local após os custos, ou seja, considerando que os trabalhadores gastam dinheiro com gasolina, com manutenção, coisas que as plataformas muitas vezes ou na maioria das vezes se dizem não somos responsáveis por isso. Num ponto avançado, que elas paguem pelo menos, aqui eu coloquei a tradução automática do Google, para facilitar para vocês, mas aqui no segundo é local living wage, que é o salário mínimo ideal, que no caso nosso tem o do próprio Diese. É muito engraçado quando a gente vai conversar com as plataformas e nessa pesquisa a gente tem que falar tanto com trabalhadores quanto com os gestores das plataformas, eles falam mas é fora da realidade, é o salário mínimo ideal, é o que nas nossas condições seria o correto de se colocar que os trabalhadores ganhem esse local living wage no 1.2. Vou colocar de novo a tradução automática para facilitar. No princípio 2, condições de trabalho que sejam justas. No ponto básico, que mitigue os riscos específicos da tarefa e as plataformas têm que mostrar que elas têm políticas ou práticas que protegem a segurança dos trabalhadores contra riscos específicos e que elas adotem medidas adequadas, responsáveis e éticas de proteção e gerenciamento de dados estabelecidos em uma política documentada. No ponto avançado das condições de trabalho, que elas, as plataformas, fornecem, tem que mostrar que fornecem uma rede de segurança. O que significa isso na prática? Que elas devem mostrar que tomam medidas significativas para compensar os trabalhadores devido pela perda de renda, devido à capacidade de trabalhar proporcionalmente ao salário médio do trabalhador nos últimos três meses e quando os trabalhadores estão impossibilitados de trabalhar por um longo tempo, por exemplo, por estarem lesionados, que a sua posição na plataforma não é afetada negativamente por essa questão. O princípio 3 envolve a questão dos contratos justos ou contratos decentes. se as plataformas fornecem termos e condições claros e transparentes, se o contrato tem linguagem clara, compreensível, que o contrato está sempre acessível aos trabalhadores, que os trabalhadores são sempre notificados das mudanças em um período razoável e que elas não revetam benefícios acumulados existentes, as próprias expectativas que os trabalhadores têm em relação às plataformas. Aliás, uma coisa que eu não falei, quando as plataformas de fazendas de clique diminuíram o valor de 0,01 para 0,006, eles fizeram uma greve e uma greve com a ajuda dos youtubers descobriram o celular de um dos CEOs das plataformas e mandaram pague meu dinheiro, coisas assim. Teve uma ação que também a própria greve deles acabou sendo invisível, mas no YouTube vocês conseguem achar. O 3.2, dos contratos que não impõem cláusulas contratuais abusivas, ou seja, independente de como a plataforma classifica o trabalhador, se ele é, considera ele autônomo ou não, que a plataforma tem um contrato que não inclui cláusulas que excluem a responsabilidade da plataforma por negligência e nem isentam injustificadamente a plataforma de responsabilidade pelas condições de trabalho. Que o contrato não inclui cláusulas que impeçam os trabalhadores de buscarem reparação de forma efetiva para as queixas decorrentes da relação de trabalho. No princípio 4, da gestão, no princípio básico, é se a plataforma fornece o devido processo para as decisões que afetam os trabalhadores. Nesse caso, a plataforma tem que mostrar que tem um canal humano para os trabalhadores se comunicarem com representantes da plataforma, se as plataformas respondem aos trabalhadores em um tempo razoável, se é um processo para os trabalhadores apelarem de forma significativa quando eles são bloqueados ou quando tem alguma questão de pagamento ou falta de pagamento na plataforma e se eles não são prejudicados por expressar preocupações em relação à plataforma. No ponto avançado da questão da gestão, a plataforma deve mostrar que existe uma política que garante que ela não discrimine com base em raça, origem social, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, deficiência ou alguma outra coisa e quando há um grupo subrepresentado na plataforma como mulheres, se ela tem políticas para identificar e remover barreiras ao acesso dessas pessoas, se algoritmos são usados, se eles não resultam em resultados injustos para os trabalhadores de grupos historicamente minorizados e se a plataforma possui mecanismos para reduzir o risco de usuários discriminarem trabalhadores de grupos desfavorecidos. Por fim, o último ponto é a representação. Se a plataforma garante a liberdade de associação e expressão da voz coletiva do trabalhador, então ela tem que mostrar que ela tem um mecanismo documentado que expressa a voz coletiva do trabalhador, se tem uma política formal de reconhecer ou negociar com o corpo coletivo de trabalhadores ou sindicato, se a liberdade de associação não é inibida e os trabalhadores não são prejudicados por comunicar suas preocupações, as suas demandas da plataforma e, além disso, se a plataforma apoia a governança democrática, se os trabalhadores desempenham um papel significativo na governança da plataforma, se a plataforma busca implementar mecanismos significativos de representação ou negociação coletiva. Muito bem, isso aqui está no site do Fair Work e é muito detalhe, mas mostrei rapidamente para mostrar para vocês depois a gente pode falar um pouco mais dessa pesquisa que esses princípios podem ajudar a gente, na verdade, o que essa pesquisa coloca? E na África do Sul e na Índia que foram os primeiros países é onde tem acontecido as mudanças mais profundas, porque a gente faz ou pontua as plataformas de acordo com o princípio de trabalho decente e isso vira um instrumento de pressão contra as plataformas, porque isso sai nos principais jornais e isso também pode servir como instrumento para projetos de lei ou alguma coisa assim, tem até um projeto de lei, me fugiu o nome do deputado, do PT, do Rio Grande do Sul, e eu esqueci o nome dele, mas que ele cita a palavra Fair Work. Henrique Fontana. Exatamente, obrigado. E ele cita o nome Fair Work no projeto de lei. Não fala exatamente desses princípios totales, mas tem algumas pistas ali que são muito semelhantes e que pode ser pensado como questões de políticas públicas. O que a gente vê em alguns lugares, como na África do Sul, que a plataforma que num ano ganha nota 2, 3, algumas vezes ela fala, bom, até por gestão de imagem, eu quero subir e ela começa a ajustar termos, termos, condutas e tal, para que no próximo ano ela possa ser melhor pontuada. Obviamente, como eu falei antes, vou primeiro dizer que a gente já lançou dois relatórios na América Latina, Equador e Chile, e no Brasil a gente está em andamento. Enquanto hoje na África do Sul, no terceiro ano, a gente já tem algumas plataformas, principalmente as locais são as que melhor pontuam. Isso até na Inglaterra, as plataformas que são locais são as que melhor pontuam. As globais têm nota 1, 2, 0. Na América Latina, no Chile e no Equador, nenhuma plataforma teve mais do que 2. E no Brasil, não posso falar, mas a gente vê que tem cenários, então, para ser de andamento da pesquisa, mas o cenário é muito semelhante. Isso, até a pessoa de Oxford nos falou, Rafael, aí no Brasil vai ser a mesma coisa, a situação da América Latina, eu falei, pois é, então tem questões aí para a gente pensar. E aí vem algumas das críticas. O próprio projeto que eu faço parte e que eles sabem bem, isso também tem outros artigos que falam disso. Eu não acho que daqui a 2, 3, 5 anos, as plataformas vão se adequar a isso ou tem um risco de elas quererem só um selinho de qualidade e isso acaba virando uma coisa meio greenwashing ou alguma coisa dessas. Tem seus limites, eu acho que isso pode ser um instrumento de pressão legislativo, jurídico, midiático, político, mas que enxerga seus limites. Aí eu tenho apostado há algum tempo num projeto que também para mim não é a solução de todos os problemas, mas que é complementar a isso, que é o cooperativismo de plataforma, que é a construção de plataformas cooperativas ou coletivas ou o que eu prefiro chamar plataformas controladas por trabalhadores. Independente se são coletivos, cooperativas, se são diferentes desenhos institucionais. Eu publiquei um texto na revista Focus, hoje eu estou perdendo os nomes, da própria fundação falando sobre essas plataformas controladas por trabalhadores e eu não acho que as plataformas controladas por trabalhadores vão substituir as grandes plataformas. Ano passado, a BBC, depois da greve dos entregadores, disse adeus iFood, era o nome da matéria. Eu até estava na matéria, já recebi um monte de haters, era uma coisa assim. Eu acho, assim, tem um grande problema para enfrentar essas big techs, que é eles trabalham com o processo de rentismo, financiarização, se eles quiserem acabar com todos os concorrentes, eles acabam colocando frete grátis. A gente sabe dos limites, seja de cooperativas, seja de coletivos, na história do próprio Brasil, do que esses arranjos significam no Brasil, em termos mesmo de trabalho decente, com muitos desafios, mas eu acho que as cooperativas ou plataformas controladas por trabalhadores podem ser ajudar a construir circuitos alternativos de produção e consumo fomentando a economia local. Eu vou dar um exemplo na França, depois vou mostrar um projeto que a gente lançou semana passada e que eu convido vocês a conhecerem, que é o Observatório do Cooperativismo de Plataforma. Dentro do âmbito do nosso projeto lá do Digileber, é um projeto financiado pela Fundação Rosa Luxemburgo. Tem um caso na França que, para mim, é o mais interessante das cooperativas de entregadores que nasceram até agora. Com o dinheiro da Câmara Municipal de Paris, eles têm uma cooperativa de entregadores, você tem, na Europa, um software livre de uma federação de cooperativas de entregadores, que até a gente já viu que para o Brasil ela não serve muito, mas eles têm um software livre ligado à cooperativa em que você pode estar em várias cidades da Europa que estão ligadas a essa federação, você tem o mesmo aplicativo e você só muda a cooperativa local ou o coletivo local. E isso foi ligado a um selo de alimentação saudável da França. Aqui não vou lembrar o nome, aqui o nome dessa cooperativa é Resto Paris. Isso virou uma política pública por um lado de trabalho decente para os entregadores, software livre para fomentar essa questão mesmo de cooperativas ligadas à tecnologia e uma política de alimentação saudável porque a cooperativa de entregadores não vai entregar McDonald's, não vai entregar fast food, vai entregar só restaurantes locais que se relacionam com esses princípios de alimentação saudável. E isso é possível de ser construído como uma política pública no Brasil. Eu sempre falo, por isso o nome do livro que ele lançou pela Boitempo, o nome do livro é Os Laboratórios do Trabalho Digital e não existe fórmula pronta para alternativas. Não existe passo a passo ou algo que seja fast food também para construir essas alternativas. O que serve num lugar não serve para o outro e tem experiências já nascentes no Brasil desde coletivos de entregadoras mulheres, entregadoras trans, seja nas áreas como o MTST que construiu um bote virtual com o trate quem luta. Tem uma série de iniciativas que são experimentos e que podem nos ajudar a pensar em políticas públicas para plataformas que sejam locais nos mais diferentes setores. Como se fosse assim, contra a generalização da plataformização do trabalho dominante, é preciso reconstruir e construir circuitos alternativos que possam envolver plataformas locais dos mais variados setores, incluindo questões do bem comum. Aí, caminhando para o final, eu vou mostrar rapidinho para vocês o observatório que a gente lançou semana passada e um vídeo curto que a gente lançou. A gente está lançando uma série de vídeos porque a gente chegou à conclusão de que esse debate estava muito preso numa bolha e que a gente precisa de vídeos curtos para espalhar a palavra das pessoas conhecerem mais esse projeto. Então, cooperativismodeplataforma.com.br, a gente coloca o que é o cooperativismo de plataforma, plataformas digitais controladas por trabalhadores ou pelas comunidades locais, alguns princípios, a governança democrática, o processo de decisão coletivos e realmente participativos, o trabalho decente, a gente tem ligado o projeto Fair Work a essas questões também, de dados para o bem comum contra o colonialismo de dados, o capitalismo de vigilância. É preciso construir cooperativas de dados e coletivos de dados, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma cooperativa de dados, a gente tem até um vídeo explicando isso, que é um coletivo que trabalha para Uber, só que o que eles fazem? Eles são um coletivo de dados, eles pegam os dados deles mesmos, de geolocalização, que a Uber tira deles, e eles colocam isso sobre autogestão dos motoristas e revendem para agências públicas por um preço mais barato do que as grandes plataformas, ajudando as próprias prefeituras e outras agências públicas a dependerem menos das Big Tech. O nome dessa cooperativa de dados é Driver Seat, depois eu posso passar outros materiais de referência sobre cooperativas de dados. E o incentivo à economia local. Aqui no Observatório a gente tem compartilhado de forma resumida notícias e pesquisas sobre o tema, e a gente tem colocado que pode ser um caminho para uma economia digital mais justa a partir da reapropriação de tecnologias digitais controladas por trabalhadores. Entre algumas coisas a gente tem alguns vídeos que estão no nosso Instagram também, arroba cooperativismo de plataforma, e que estão, já com alguns exemplos, já lançou cinco vídeos, incluindo uma plataforma de streaming controlada por trabalhadores, anticapitalista, a Minstv, cooperativa de dados, e já lançamos um vídeo sobre trabalho decente. Eu vou, só para encerrar a minha fala, mostrar o vídeo de abertura e aí a gente pode passar para a próxima. Deixa eu só compartilhar. E peço, por favor, para vocês me avisarem se estão, se o som vai sair. Espera aí. Se você mora em médias e grandes cidades, provavelmente já esteve diante desta cena. Abrir o aplicativo para escolher o que irá jantar. Em poucos segundos, a gente seleciona o que vai comer e beber naquele dia e em alguns minutos um entregador bate à nossa porta. Mas será que a gente para para pensar em toda a cadeia que está por trás desse processo quando faz um simples pedido? Quando a gente abre o aplicativo do iFood, do Uber Eats ou do Rappi no celular, estamos aceitando fazer parte desta engrenagem. A partir deste vídeo, nós vamos ver que é possível fazer diferente e que já tem muita gente agindo por aí. Este é o primeiro de uma série de 20 vídeos que marca o início do Observatório do Cooperativismo de Plataforma, um projeto do Laboratório DigiLabor financiado pela Fundação Rosa Luxemburgo. Vamos começar do começo. Para falarmos sobre cooperativismo de plataforma, precisamos antes falar sobre o que entendemos como cooperativismo e como plataforma. Cooperativismo é quando os trabalhadores se articulam em torno de uma organização com gestão democrática e participação de todos nos lucros. Plataforma une uma organização empresarial com a tecnologia, conectando pessoas e serviços. Você pode cansar em Uber, Netflix ou Airbnb, mas há diversas outras plataformas organizadas de formas muito diferentes. A partir disso, apresentamos o cooperativismo de plataforma. O termo foi cunhado por Treble Shows em 2016 no livro Cooperativismo de Plataforma e serve para definir um movimento que agrega a organização cooperativista e as oportunidades oferecidas pelas tecnologias digitais. Mas o que as diferencia das grandes plataformas que a gente conhece? O trabalho associado, a propriedade coletiva e uma renda segura e decente são alguns dos princípios do cooperativismo de plataforma. Nos próximos vídeos, nós vamos ver que essa recente forma de organização não está presente apenas entre os entregadores. Acompanhe o nosso próximo vídeo e siga a arroba cooperativismo de plataforma nas redes sociais. Muito bem. Isso encerrando mesmo para dizer que, por um lado, a gente tem inúmeras dificuldades, inúmeros desafios, como eu mostrei com as fazendas de clique. Por outro, esse cenário que a gente vive hoje não é inevitável e que se o capital experimenta com a gente com novas formas e velhas formas de exploração do trabalho, a gente precisa experimentar também com novos laboratórios, com a classe trabalhadora, que sejam controlados por trabalhadores. Obrigado. Muito bem, Rafael. Muito obrigada. Você abre um mundo de possibilidades para a gente se organizar, que o movimento sindical como um todo ainda está a organização dos trabalhadores, nós ainda estamos lidando com essa nova realidade, não é tão nova assim, já nos anos 90 o próprio Bill Gates dizia que 90% das profissões com o advento da internet e as novas tecnologias ainda não tinham sido criadas, e a gente está vendo a progressão e acho que é o momento mesmo e é o objetivo aqui do movimento sindical, dos partidos e dos movimentos democráticos se apropriar do assunto, eu acho que você abriu bem para nos conscientizar, mas também apresenta propostas de superação. Então, eu vou passar aqui, nós depois ainda abrimos o debate, vou passar para a Magda, então, para ela e a Vasco, para ela nos ajudar a continuar aqui nessa reflexão brilhantemente aberta pelo Rafael. Parabéns, Rafael, e Magda está com a palavra. Boa tarde, primeiro eu quero cumprimentar o Rafael, que nos traz esse panorama, que nos faz muito refletir, pensar em várias esferas das relações e da sociabilidade humana. Então, agradecer e agradecer o convite do NAP, da Perseu, que eu recebi pelas mãos do amigo César Alvarez, de longas datas, não é, Caranguejo? Amigo de longas datas, e Gaúcho, acredito que internacional, porque lá quem não é Inter é Grêmio, tem um desvio pequeno-burguês. Então, agradecer esse convite e cumprimentar a todas e todos pela possibilidade de estar aqui, cumprimentar o Clemente, a Beth, e, sobretudo, agora, o Rafael e a minha querida orientanda, que está vendo que está aqui também assistindo, que vai fazer uma peste de doutorado sobre esse tema, a Ezequiela, e todos os outros e outras que estão aqui. Eu, Rafael, diante da excelência da tua exposição, de alguém que está abordando o tema com muita propriedade, eu vou tentar problematizar. A gente vem, eu venho de uma outra área do conhecimento, eu sou desembargadora do trabalho aposentada, então eu passei 30 anos da minha vida profissional, já estou aposentada desde 2002, mas eu passei 30 anos da minha vida profissional tentando entender, já naquela época, as metamorfoses do mundo do trabalho, dos mundos do trabalho. Então, esse viés é estruturante da minha forma de refletir e de falar o problema. eu vou tentar problematizar um pouco o tema da metodologia para a gente conseguir trazer para dentro da nossa reflexão toda essa gama que tu tão bem conceituas e essa tipologia que tu tão bem trazes para nós dessa imensidão de trabalhadores em plataformas digitais que com a pandemia tiveram muita visibilidade, então nós tendemos a achar que trabalhador em plataforma digital são os entregadores, são os motoboys, são os bike boys, mas tu nos trazes uma tipologia muito ampla e que ajuda a explicar, ao menos na minha compreensão, as dificuldades que nós temos de construir uma metodologia que possa mapear toda essa gama de trabalhadores em plataformas digitais. nós já tínhamos essa dificuldade e o Clemente acompanhou muito isso quando queríamos, quisemos, e agora tu fazes muito bem essa conexão, que é uma coisa que nós estamos fazendo também, quando nós queríamos e quisemos mapear os terceirizados, cuja metodologia também o Diese nos trouxe excelentes trabalhos, mas a partir da Raiz, e nós víamos que essa terceirização se expandia e precisávamos conceituar como tu fazes essa terceirização, adotando tipologias para poder construir uma metodologia que conseguisse mapear a terceirização. Trabalhamos muito isso, bastante, e chegamos à conclusão, depois de muito trabalho, que talvez os estudos de caso nos tragam abordagens próprias, importantes, mas talvez a coisa mais importante, temos dificuldade, temos feito reuniões lá no SESIT, eu sou, eu integro o SESIT, que é o Centro Sindical de Estudos do Trabalho do Instituto de Economia da Unicamp, por isso hoje eu me qualifico como pesquisadora e não como desembargadora aposentada, e nós fizemos muitas reuniões, inclusive com técnicos, e continuamos fazendo com técnicos do IBGE, para tentar trazer as perguntas, e o Clemente conhece bem aquela pesquisa por região, por capitais, que é uma pesquisa que trazia essa pergunta, trazer perguntas que nos ajudassem a bem ou melhor mapear os terceirizados, isso se repete agora com a plataforma digital, que nos nossos estudos, eu integro um GT que eu coordeno do Claxo, a gente está desenvolvendo isso, tentando trazer as plataformas digitais para dentro do conceito de terceirização, mas do conceito amplo de terceirização. Então, a primeira problematização que eu estou fazendo já é essa. A segunda problematização é, como agora é minha área, meu campo do trabalho, é trazer para a nossa reflexão o tema da regulação pública. Foi colocado aqui o projeto de lei, é um importante projeto de lei do nosso deputado Gaúcho, que meu voto é um só, mas tem sido eleito também pela minha participação e pela participação da minha família, que é o Henrique Fontana, que traz um importante projeto de lei, mas tem muitos outros, mais de 30 projetos de lei em tramitação na Câmara dos deputados. Houve, um ano passado, por meio do deputado Veras, uma tentativa de fazer uma comissão para trazer uma discussão ampla de todos esses projetos e se trouxe nessa tentativa no parlamento, se trouxe convidados de outros países para ver como é que a Espanha estava se comportando nesse cenário, vou trazer um pouco essa reflexão também, como é que a Argentina do Fernandes agora estava se comportando nesse cenário e se verificou e se verifica no acompanhamento, agora parou por conta de tantos outros temas igualmente cruciais e fundamentais que estão desconstruindo a nossa possibilidade de vida republicana no Brasil, parou, parou essa discussão, mas o carro-chefe tem sido, ou tinha, estava sendo até então, o projeto da deputada Tabata, que é um projeto complicadíssimo e que atende bastante os interesses das grandes plataformas. então, essa é uma outra reflexão, então, quero fazer uma pergunta problematizando, até que ponto, vamos conversar sobre isso, é importante termos uma regulação boa, pública, mas dirigida às plataformas, até que ponto isso não é mais fragmentador ainda do nosso já historicamente assimétrico e fragmentado mundo do trabalho, ou até que ponto não seria importante pensarmos numa regulação pública universal que a todos possa incorporar. Há exemplos de algumas experiências que já existem, eu trago para problematizar, algumas experiências que já existem, como é a experiência do senador Paim, que está em andamento, mas também suspensa agora em tempos pandêmicos, porque agora o que a gente discute é o direito a viver, a respirar, a ter oxigênio, que é pressuposto para todos os demais, do meu ponto de vista. Então, essa experiência do senador Paim é uma experiência muito interessante e que começou quando a reforma trabalhista foi aprovada. Então, trazer um pouco do significado de uma regulação pública para um Brasil de mil e tantas misérias, que a todos busque incorporar. Um pouco na linha, não tão pouco datado esse texto, mas um pouco na linha de um artigo de 1994, publicado em 1995 pelo Tarso Genro, que era a crise terminal do velho direito do trabalho, onde ele está propondo a laço pior, que depois viabiliza isso na França, um novo código que possa envolver todas essas novas formas de alocação da força de trabalho, quase todas elas ou muitas delas ou a grande maioria delas, vínculos de emprego fraudados, vínculos de emprego simulados, como é grande parte desse trabalho em plataformas digitais ou todas as outras formas de contratar que a reforma trabalhista legitimou, como é o caso do autônomo exclusivo, como é o caso do intermitente e como é o caso da terceirização para todas as atividades. Então, problematizando um pouco isso, a regulação pública e se é regulando especificamente essa forma de alocação da força de trabalho que nós vamos construir uma sociedade de homens iguais, substantivamente iguais, livres e fraternos, e de um direito que cumpra, reproduzindo aqui um pouco o prefácio do Saramago no livro Terra, que foi editado pelo Movimento Sem Terra. Então, essa é uma outra problematização. E, por fim, já quase terminei meu tempo só explicando o que eu vou dizer, e, por fim, essa coisa de juiz que sai dos autos e agora só fala. Não, não terminou, não. Você está com o tempo sobrando. Me diz quanto tempo eu tenho, por favor, Beth, que eu nem estou olhando para isso. Pelas minhas contas, você ainda tem 15 minutos. Não, eu comecei a falar às 15 horas. não, tem muito mais. Não sei o que horas são. Eu comecei a falar às 15 horas, eu não sei o que horas são agora. 15 e 5. Ah, não, então tá. Então, eu tenho 45 minutos, 50 minutos. bom, então, essas problematizações que eu vou trazer e o terceiro elemento é olhar qual tem sido o papel das instituições públicas do mundo do trabalho em relação a esse trabalho em plataformas digitais. Se tem contribuído, se não tem contribuído, como é que nós, da academia, podemos trazer elementos para os julgadores, para eles mais bem compreenderem esse fenômeno, partindo do seguinte pressuposto, que quando a academia estuda os fenômenos, analisa, como tu fazes, Rafael, como nós estamos fazendo agora no SESIT, numa iniciativa chamada Observatório, que vamos analisar não só as plataformas digitais, mas as NRs, a saúde, olhando, observando, tanto as decisões judiciais como o parlamento, como as decisões administrativas que estão sendo tomadas independentemente do parlamento em relação ao mundo do trabalho. Então, como essas... Quando a academia produz esse conhecimento e compartilha esse conhecimento com as instituições públicas do mundo do trabalho, a gente entende que há uma interação muito importante e que as decisões podem mais bem, compreendendo esse fenômeno, mais bem julgar. Então, essa é a linha, a caminhada que eu vou fazer aqui, partindo de uma seguinte questão. Eu quero ver se vocês concordam comigo. que eu sou uma mulher de Estado, o Estado, eu entendo a importância para uma sociedade civilizada, minimamente civilizada, a existência de regulação pública e de instituições públicas que lhes deem eficácia e que coloquem freios e limites ao desejo despótico do capitalismo, de saciar o seu desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata. E, nesse processo, ele vai dissolvendo todas as relações sociais, todas, e no mundo do trabalho as relações salariais, onde não há diques suficientes para contê-lo. Então, a partir dessa compreensão, eu vou sublinhar o entendimento que a gente tem também nesses trabalhos que estamos desenvolvendo no SESIT. E, quando os interesses privados subjugam o sentido do público, a perda de direitos e a derrocada das instituições públicas e a perda de direitos pode vir também pela via da interpretação. Não precisa PEC, não precisa projeto de lei. A simples interpretação, ou seja, como o fenômeno é interpretado e como o direito é concretizado a partir daquele fenômeno, dão outro sentido para o próprio fenômeno. E aí os atores sociais passam a compreender aquele fenômeno à luz do sentido que o jurídico deu ao fenômeno, como se fosse algo imutável, inafastável, assim como aconteceu em boa parte, em boa medida com o fenômeno da terceira exceção. Então, esses são os elementos que eu vou trazer aqui a partir dessa compreensão. Vivemos hoje um momento em que o sentido do privado está subjugando o sentido do público, os interesses privados estão subjugando o sentido do público. Mas isso não é monolítico e isso não é sempre, porque isso se insere de uma forma historicizada ao tema da relação, porque a gente também parte da compreensão, e por isso a gente estuda as instituições lá no SESIT, de que o problema não são as instituições, o problema são as relações, as tensões, as hegemonias, a correlação de força que se estabelece nas sociedades em determinados momentos históricos e que se expressam nas instituições públicas, assim como se expressam no parlamento, assim como se expressam nas próprias universidades. e aí o campo da disputa se abre e é a guerra de todos contra todos. Então, essa é uma compreensão que a gente tem e por isso a gente entende também a reforma trabalhista como uma necessidade de retirar freios e obstáculos que estavam sendo colocados com todas as suas contradições, ao livre trânsito de um desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata que é inerente ao capitalismo e que agora se expressa, como eu gosto de dizer, insutinta, ou como diz o professor Beluso, realiza a sua essência. E o Varoufakis diz, e assim ele é, a não ser que haja contra freios. Quando há contra freios, essa ação despótica pode ser limitada, pode ser cerceada e pode, inclusive, nos fornecer, se é assim compreendido, fornecer elementos até de própria superação, desse sistema. Então, é um pouco assim, compreendendo tudo que nós vamos falar aqui como uma relação, mas não meramente uma relação. E aí é pulânteses, o último pulânteses, é uma condensação material de forças, que expressa a condensação material de forças que se dá na sociedade se em determinado momento está. Por isso, o campo da política é fundamental, que são as mediações que a gente tem condição de construir. e é o que nós estamos fazendo aqui agora, buscando compreender esse fenômeno para trazer elementos para discussão e para o debate e para buscarmos vias superadoras, já que todos queremos construir, imagino, mas não são todos assim, nós aqui somos assim, queremos construir uma sociedade de homens substantivamente iguais. Há quem diga, por isso que o fio condutor da minha fala vai ser a busca da superação das desigualdades, porque há quem diga que as desigualdades são coisas muito boas, há quem diga que é importante ter desigualdade porque a desigualdade é que estimula a competição e a concorrência que nos transforma em homens melhores, mais competitivos e em sociedades melhores. Mas eu parto de um campo do conhecimento que não compreende assim, eu parto de um campo do conhecimento que entende que nós não conseguiremos construir uma sociedade democrática sem superarmos as nossas desigualdades, porque as desigualdades sequestram a democracia e elas estão sendo aprofundadas nesse momento histórico deste Brasil. Vamos fazer um marco temporal, sobretudo a partir, não a partir daí, mas sobretudo a partir daí, de 2016, quando a reforma trabalhista é encaminhada, quando logo a seguir a emenda 95 do teto do gasto é aprovada, congelando, vou fazer uma simplificação, congelando o teto do gasto público por 20 anos, numa experiência inédita, parece que tem uma ou duas experiências similares, mas uma potência como o Brasil, não das maiores potências do mundo, mas que se transformou numa potência de 30 a 80, o Brasil se transformou de um fazendão na oitava potência do mundo, isso não é pouca coisa, então, essas desigualdades, elas, na realidade, criam esses obstáculos e essas dificuldades e aí nós vamos tentar olhar com esse fio condutor essa forma de superação das desigualdades e que via nós vamos encontrar ou trilhar para buscar essa superação, que para nós é fundamental quando a gente estuda o tema. A emenda 95, voltando a ela, ela congela o teto do gasto público por 20 anos e traça um problema gravíssimo, nós sabemos, sobretudo para as universidades, para o ensino público, para a educação como um todo, para a saúde e o resultado está aí, mais de 520 mil mortes e muitas dificuldades na área econômica, na área sanitária, na área social, na área ambiental, na área das subjetividades, enfim, é o capitalismo em sutinta. Então, a partir dessa caminhada que agora eu vou fazer a minha trajetória, dizendo que eu vou trazer para vocês aqui uma pesquisa que nós estamos desenvolvendo no observatório recém-criado do SESIT, criado dentro do GT Mundos do Trabalho do SESIT, que fez um trabalho também que foi chamado Dossier para analisar o significado da reforma trabalhista e que hoje, no dia 28, publicou um livro sobre os três anos da reforma trabalhista e que tem trabalhos também sobre plataforma digital. Mas esse livro se preocupa em olhar para todas essas expressões de disrupção, olhando a economia, olhando a regulação, as instituições públicas, as promessas e o que aconteceu de fato no mundo do trabalho, o que está acontecendo no mundo do trabalho brasileiro, sendo que as plataformas digitais e o trabalho em plataformas digitais hoje ganham uma expressão muito grande, eu vou até dizer ganha centralidade nas nossas discussões, porque é muito grande a massa de trabalhadores envolvidos, como o Rafael também aqui explicitou. Ezequiela, estudar o trabalho do Rafael é muito importante que ele nos traz para a gente poder caminhar rumo a essa compreensão mais afinada, mais refinada. Então, vamos lá. E eu gostaria, Beth, por gentileza, que tu me avisasses quando faltarem cinco minutos para eu terminar a minha fala, tá? Tá bem, então você tem... Quantos minutos agora? 35 minutos. Tá, obrigada. Eu vou começar com uma... trazendo uma... uma pequena reflexão do professor Beluso, né? Eu sempre gosto de falar nele, foi meu orientador, talvez por essa afinidade, mas ele escreveu recentemente, ele escreve todas as semanas na Carta Capital, mas há duas semanas atrás ele escreveu um texto que chama-se Angústias Individualistas. E ele começa dizendo assim, em seu desenvolvimento concreto, a globalização promoveu o revigoramento da concorrência entre Estados, entre empresas, indivíduos, o que gerou de suas entranhas a exacerbação de três tendências centrais e interrelacionadas no capitalismo. Um, a mercantilização acelerada de todas as esferas da vida, inclusive daquelas até a pouco protegidas, como o amor, o lazer e a religião. Dois, a universalização da concorrência. Três, a concentração do poder econômico e político. Essas tendências, diz ele, estão inscritas no DNA desse sistema econômico e social. Eu trouxe essa pequena reflexão para terminar com ela. Eu acho que ela nos leva a pensar sobre a relevância de uma regulação pública que a todos possam incorporar. Ou mesmo, sabe, de uma nova regulação internacional do sistema de produção para que a almejada igualdade positiva, que eu falei antes, se concretize no mundo da vida. Então, nessa caminhada, tem Freud, tem Polanyi e tem Bifo Berardi, que é um filósofo que eu estou gostando muito de ler. eu não sou pós-moderna, ele é, mas ele traz reflexões muito interessantes. Ele escreve numa rede chamada Sinistra em Reiki e ele publicou, no ano passado, pela Caja Negra, portanto, em tradução espanhola, um livro que chama-se A Fenomenologia do Fim, onde ele está estudando todo esse tema dos algoritmos, mas não só, ele está analisando a lá lavar o idadô, como é que isso vai sendo incorporado pela subjetividade humana e como é que isso vai interferindo, inclusive, na nossa forma de pensar, nos nossos votos, na nossa vida amorosa, na nossa vida com a família, com a religião ou com a não-religião, com o trabalho, etc. Para mim, a gente está vivendo tempos muito disruptivos e os dados do mercado de trabalho que o Clemente tão bem conhece estampam essa realidade. Quando a gente olha os dados da PNAD-CMóvel, que é difícil comparar com os dados anteriores porque são metodologias distintas, tem que fazer esse registro, a gente verifica assustadoramente a saída de milhares de brasileiros e brasileiras da PEA, da população economicamente ativa, da força de trabalho. Esses dados são publicados de três em três meses, mas eles são muito assustadores. Então, eles são incompatíveis com a afirmação de que tudo está melhorando. Estão fora da força de trabalho hoje? Não estou falando do loca-loca das plataformas digitais, estou falando fora da força de trabalho. Quase 80 milhões de brasileiros e brasileiras, dos quais 50 milhões se abre o dado são mulheres. E é muito alta a taxa de desemprego, subocupação, desalento, subutilização, em meio ao grande crescimento de novo dos informais. Ou seja, isso mostra que, para e passo ao aumento do desemprego, da subutilização, dos informais, crescem os por conta própria, para não falarmos dos trabalhadores em plataformas digitais. E aí, um registro de metodologia, os dados hoje são imprecisos do número de trabalhadores em plataformas digitais e até porque são difíceis de serem obtidos. Há várias próxias e essas próxias apontam de três, dependendo do estudo, de três a 30 milhões de trabalhadores. Aliás, tem um colega nosso que também integra o NAP, que é o Marcelo Manzano, e ele está participando agora de uma pesquisa pelo SESIT e de uma pesquisa na Universidade Federal do Paraná, coordenada pelo Sidney Machado, que é o advogado, professor da universidade. E lá, eles estão discutindo uma forma de aproximação possível e mais confiável, mas eles ainda não conseguiram construir essa metodologia. Numa entrevista de 2020, uma pesquisadora muito séria, muito respeitada do Diese, que é a Lúcia Garcia, assinalou também essas grandes dificuldades metodológicas e falou de três a cinco milhões de trabalhadores, isso em 2020. Um levantamento, e se entrou em três milhões, mas naquela época, num levantamento feito a partir da PNAD, mas dados que não contemplam ainda a pandemia, portanto, seguramente esses dados são maiores. E aí a pergunta, será que esses dados são reflexos da reforma trabalhista, são reflexos da pandemia ou são reflexos de dois elementos? Da nossa integração no sistema internacional do capitalismo que hoje aparece com a sua face financeira ou financiarizada prevalente, concorrencial, buscando desterritorializar sem desterritorializar e globalizadamente? e que no Brasil encontra outros elementos que são as nossas históricas assimetrias de um passado colonial cujas resilientes raízes patriarcais, monocultoras e escravocatas não foram superadas. E se expressam volta e meia, aqui e ali sabemos, e muito bem dão coro ao refrão do rapa. A carne mais barata no mercado é a carne negra ou o pamburão é um navio negreiro. Então, o fato da economia brasileira ter atravessado uma crise brutal, entre 15 e 16, uma redução substantiva do PIB. E eu acho que me permite supor, como o Manzano está fazendo nesse livro que eu referi do CESIT, que como ainda temos uma elevada capacidade hostiosa no setor industrial, um mercado de trabalho deprimido, como eu já trouxe nos dados, uma alta taxa de desemprego, um aumento da informalidade, um crescimento dos autônomos, os efeitos da reforma trabalhista ainda estão latentes e nem tudo é feito da reforma trabalhista. E podemos até esperar que quando houver uma recuperação mais intensa do nível de atividade, esses efeitos serão sentidos ainda mais intensamente. mas quando se fala em trabalhadores em plataformas digitais, que é o nosso tema, eu penso que é o primeiro item que a nossa questão metodológica precisa ser salientada e a afirmação correta de que ainda não temos recursos técnicos para medir essa situação e precisamos fazer muito esforço nesse sentido. Daí que, como aproximação, vamos estimar, como aproximação, que cerca de 5 milhões de trabalhadores ou mais estão nesse loca-loca das plataformas digitais. Muitos deles considerando-se empresários de si próprios. Alguns MEIs, alguns PJs, mas isso são mais os por conta própria. O que evidencia, e por isso eu trouxe o tema para nós discutirmos, quão grande é o desafio para que se busque, o que se possa construir forças para superarmos essa realidade. O que é essencial para que não sucumbamos à mercê da força bruta. Começando, então, por que a mercê da força bruta? A mercê da força bruta é uma formulação do Hobbes, que ele compreendeu o Estado moderno como o monopólio da violência, mas ele procurava mostrar que não é possível a sobrevivência entre homens numa sociedade de indivíduos sem leis racionais que os organizem. Do contrário, diz ele, é força bruta. Só que, já estou no segundo momento, na caminhada da civilização que eu propus trazer para vocês, a humanidade, nós, fomos compreendendo a importância e a necessidade do Estado regular as relações econômicas e sociais. E, nesse processo, institucionalizar regras universais consagradoras de direitos para não desembocar na guerra de todos contra todos. Séculos depois de Hobbes vem Freud, do qual eu sou vítima há 40 anos. e ele vai dizer que o processo de construção da vida em comum, olhem só, agora eu vou repetir o que ele disse e estou lendo, somente é possível quando se reúne uma maioria mais forte do que qualquer indivíduo isolado. O poder dessa comunidade é estabelecido, então, como direito em oposição ao poder do indivíduo condenado como força bruta. a substituição do poder do indivíduo pelo poder da sociedade é passo, diz ele, decisivo para a civilização, cuja primeira exigência é a justiça, ou seja, a garantia de que uma lei não seja violada em favor de um indivíduo. O seu curso ulterior, diz ele, tende no sentido de tornar a lei não mais a expressão da vontade de uma pequena comunidade, de uma casta de um grupo racial, mas sim um estatuto legal com características de universalidade para que ninguém fique à mercê da força bruta. Isso é o que o Freud diz. Portanto, para ele, a maneira como são regulados os regulamentos humanos é um dos aspectos caracterizadores da civilização, compreendendo tudo, os vínculos com o indivíduo, com a família, com o próximo, com a comunidade, com o Estado, mais amplamente com o Estado. Aí diz ele que ainda que a repressão dos instintos e a coerção da civilização tragam muitas insatisfações, as suas regras, diz ele, e as suas instituições são proteções contra os impulsos hostis e as tendências aniquiladoras dos homens. E agora eu termino com uma frase, termino o Freud com uma frase que ele diz no mal-estar na civilização. verdadeira batalha de gigantes que as nossas babás tentam apaziguar com as suas cantigas de ninar sobre os céus. No capitalismo, agora digo eu, são freios ou mesmo, que é o que nós vamos debater, são indicativos para caminhos superadores da sua força desigualadora. Depois de duas grandes guerras seguiram-se anos gloriosos, costurados pelos laços de solidariedade. O crescimento da economia se deu sobre a égide de políticas compostas por controle da demanda efetiva, articulação de complexos sistemas de bem-estar e investimentos coordenados. Na crise desse sistema, metaforicamente representada no final da década de 70, pela eleição de Reagan e pela condução de Thatcher ao Reino Unido, as ideias liberais são retomadas, chegando até aqui, na América Latina, nos 90. O Brasil não ficou alieio a essa realidade. Berardi, olhando para o que ele chama de globalização neoliberal precarizante das relações de trabalho, vai além disso. Ele faz uma cartografia do desmantelamento da civilização moderna e dos impactos das tecnologias digitais na cognição, na psique social e nas múltiplas expressões de vida. Ele retoma a teoria do valor e ressignifica. Segundo ele, os algoritmos deslocam a construção do poder social do nível político, da consciência e da vontade para o nível técnico, do automatismo, condicionando nesse processo percepções e subjetividades. A precarização descostura a solidariedade entre trabalhadores e o mais grave, diz ele, é que não se aliena mais a força de trabalho como se fazia no século XIX que deu nascimento ao direito de trabalho. Agora, vendem-se pacotes de tempo de trabalho de forma desencarnada, despersonalizada. de tal sorte diz ele que esse tempo despersonalizado é agora o agente real do processo de valorização, sem direitos e sem demandas. No loca-loca das plataformas digitais, a alardeada autonomia dos trabalhadores submetidos ao comando de estruturas monopolistas, como o Rafael mostrou, é substituída pela intensificação das horas trabalhadas, pela submissão e pelo controle. As reformas deliberalizantes no Brasil, sobretudo a trabalhista e as medidas provisórias subsequentes, recuperaram a ideia do indivíduo como o encontro de dois indivíduos iguais, como o locus produtor da norma ótima que vai reger a compra e venda da força de trabalho, o contrato individual ao trabalho. Não só a reforma trabalhista, como as medidas provisórias subsequentes, em especial a 936, mas a 905 também, a 927 também, se afirmam nessa ideia de que o contrato, transtrocando as fontes do direito do trabalho, da regulação pública universal para o contrato individual do trabalho, para o encontro livre das vontades individuais de homens iguais, porque todos nasceram nus. e o Supremo Tribunal Federal chancelou essa via, inclusive no Madin, que foi proposta pela rede, para discutir a possibilidade da redução salarial via contrato individual ao trabalho, que a então medida provisória 936, agora a lei, trazia. E esta, só por três votos contrários, essa decisão, essa alteração foi considerada constitucional a reboque da própria Constituição, que no artigo 7º, inciso 6º, assegura a irredutibilidade salarial, vírgula, centrão, salvo acordo ou convenção coletiva. Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, legitimando aquela tese inicial que eu falava, tirou a força normativa da própria Constituição, independentemente da existência de uma PEC. Nós trouxemos aqui, e a Ezequiela que me ajudou a fazer, uma tipologia e uma compilação do que nós entendemos por trabalho em plataforma digital, a partir dos nossos teóricos, dos nossos pesquisadores, mas eu vou, não vou falar disso porque o Rafael com maestria fez, e trouxe para nós todas essas tipologias, e eu só chamo, convido, a que hoje está sendo também divulgado, lançado, um trabalho do Carelli, organizado pelo Carelli, que é um procurador do trabalho, compondo o Ministério Público do Trabalho, que tem tido um papel importante durante a pandemia, ele traz uma reflexão também sobre esse trabalho em plataformas digitais. Mas agora eu vou focar, terminando já, no tema nosso, aqui, do observatório e das decisões judiciais. se diz pela mídia que a justiça do trabalho não está, do Brasil, não está reconhecendo a relação de emprego dos trabalhadores em plataformas digitais, contrariando as decisões, muitas delas já, proferidas pelo Reino Unido, pela França, pela Itália, pela Espanha, pelo Canadá, pela Holanda. Mas esta afirmação a gente tem que olhar com cuidado porque ela não é verdadeira. Em primeiro lugar, a justiça do trabalho e o judiciário não são blocos monolíticos. Já mostrei para vocês que no julgamento da DIN houve três votos divergentes. Então, não são blocos monolíticos. As tensões que a relação de forças e as lutas se expressam nesses espaços institucionais públicos. Mas eu vou trazer para vocês outras decisões aqui. Com relação à posição da justiça do trabalho, ainda não existe essa posição porque ela só vai ser definida quando a SDI 1, que é a Sessão de Decídios Individuais número 1, que tem como objetivo uniformizar a jurisprudência da corte, ela se reunir e ela só pode se reunir num recurso chamado recurso de embargos quando as turmas do TST, do Tribunal Superior de Trabalho, divergem. Então, quando as turmas têm decisões divergentes, há um recurso que encaminha, que pode encaminhar uma decisão à SDI 1 para que, à luz das decisões divergentes, uniformizar a jurisprudência e ela pode fazê-lo numa OJ, numa orientação jurisprudencial. E depois o plenário pode se reunir quando a jurisprudência for prevalente e transformar numa súmula. Nada disso existe ainda. O que existe são decisões esparsas da quinta, da quinta turma que foi a primeira, da oitava turma e da quarta turma. E são decisões esparsas. Mesmo a oitava turma já tem decisões contra, a própria turma tem decisões contraditórias sobre esse tema. E qual o tema? A existência ou não de vínculo de emprego entre o trabalhador em plataforma e a plataforma. Então, vou trazer a primeira decisão da primeira turma do Tribunal Regional. Os regionais têm, com a maioria maior, entendido que há vínculo de emprego. E essas decisões turmárias do TST têm reformado decisões dos tribunais regionais. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, que é a terceira região, reformou uma decisão de primeiro grau, que é a sentença, reconhecendo a relação de emprego entre um motoboy e entregador e a empresa iFood. O voto foi muito interessante. Ele se focou a examinar pelo princípio da primazia da realidade, qual a real realidade daquele trabalhador. E, invocando a fraude, invocando o artigo 9 da CLT, que a reforma não alterou, que diz que todos os atos em fraude ao sistema público de proteção social são nulos. Eles anularam a sentença de primeiro grau, reconheceram a existência de vínculo de emprego com base na subordinação real, estrutural, com uma dominância total do controle que as plataformas fazem, e determinou o retorno à origem para julgar os outros itens. Portanto, não tem decisão ainda do Tribunal Superior do Trabalho. Ele constatou, e o fundamento do acordo é muito interessante, que esse trabalhador se inseriu nas necessidades da plataforma digital, que foi disponibilizada para poder fazer a entrega. E, portanto, ele estava subordinado estruturalmente, e a sentença tinha dito que ele, trabalhador, não tinha aprovado o vínculo de emprego, e o acórdão valeu-se do próprio artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal, dizendo que, quando há reconhecimento do trabalho, presume-se de emprego o vínculo de emprego. Então, quem tinha que desconstituir essa prova era a empresa que não a desconstituiu. Reconheceu o vínculo e mandou voltar. Disse que havia pessoalidade, que havia subordinação e que havia uma fiscalização direta com aquele trabalhador, como acontece nas plataformas, submetidos a controles rígidos, contínuos e sujeito a sanções, o que evidencia, portanto, a subordinação. Também havia onerosidade, porque lucrava com essa venda da força de trabalho e, pela fraude, determinou o retorno. mas essa é uma decisão de uma região que depois é ratificada ou é confirmada por decisões de várias outras regiões. E o que sobretudo a Uber tem feito como estratégia que aconteceu tanto na terceira região como na décima quinta região, que é a Campinas, como na décima primeira região? O que tem feito? Quando eles veem que vai se formar pela decisão dos tribunais, dos regionais, uma jurisprudência favorável à existência do vínculo de emprego, eles propõem ainda no tribunal um acordo. E nós temos lá as cláusulas do acordo, são cláusulas bem draconianas, em que o empregado recebe um valor, mas se compromete a não reconhecer o vínculo, ou seja, é independentemente de vínculo, e se compromete a trabalhar naquelas condições sem nunca mais postular. e nessas três regiões, os julgadores, os relatores, trazem o acordo para homologar e, como veem que é novamente uma perpetuação da fraude, não homologam o acordo e, portanto, determinam a continuidade do processo. E aí vai ter, certamente, vai ter prazo para eles recorrerem para o Tribunal Superior do Trabalho, para o Tribunal Superior do Trabalho, analisar isso e não homologam o acordo. Mas as experiências internacionais são muito ricas em relação a esse tema. A Espanha e as decisões de várias cortes superiores, porque lá é um pouco diferente a organização judicial, em várias cortes superiores, essas decisões têm sido pelo reconhecimento do vínculo e com uma novidade. Essas decisões impulsionaram o encaminhamento de projeto de lei, de uma reforma trabalhista, para regular esse tipo de contratação. E aí, esse caminho foi muito impulsionado pela decisão da Corte Suprema espanhola, inclusive reconhecendo esse vínculo. E daí, a partir de uma iniciativa do Ministério do Trabalho e Economia Social da Espanha, no âmbito do Ministério, com as centrais sindicais e com as empresas, mas foi a CEO, CPIMS, COO, mais o GT, entabularam um acordo para um projeto de lei de regulação, fundamentado no princípio da presunção, aquele que eu falei para vocês, que a terceira região adotou, da presunção da existência de vínculo de emprego quando há trabalho. E ainda não foi formalizado esse projeto de lei, mas esse projeto de lei está em andamento e conhecido e está sendo formalizado no âmbito do Ministério do Trabalho. Quem escreveu sobre isso foi Bailos, na Espanha, e quem me encaminhou esses dados recentemente foi o Victor Filgueiras, que está na Espanha estudando exatamente esse tipo de trabalho e essas decisões das cortes internacionais. Então, foi uma comissão tripartite entre comissiones obreiras, a UGT, União Geral dos Trabalhadores, as organizações empresariais e o Ministério do Trabalho e Economia. Por meio desse acordo ainda não efetivado em lei, está se tentando uma regulação a partir desse acordo tripartite. Isso é muito importante para nós, inclusive como referência e como a necessidade de acompanharmos esses desdobramentos. Mas não é só lá, nós temos vários outros exemplos, não só na Espanha, que o caso da Espanha é riquíssimo, porque as decisões são muito interessantes, mas também tem na Itália, em janeiro de 21 desse ano, a Justiça exigiu a regularização de 60 mil entregadores em domicílio e trabalham na plataforma Uber Eats e Deliveroo, segundo a promotoria de Milano. Para a Justiça italiana, os entregadores são trabalhadores e que trabalham com contratos independentes e ocasionais, mas que tem que, aí eles têm que ser assegurados direitos. O Reino Unido é uma experiência muito interessante também, uma recente decisão da Suprema Corte, publicada recentemente, em relação aos trabalhadores da Uber, também reconheceu a existência da terceirização das figuras intermediárias e do vínculo de emprego. E, a seguir, já em fevereiro, a OIT divulgou em seu relatório anual essa decisão. E a Corte Britânica mostra na decisão como é que a Uber age como capataz dos seus motoristas. e traz vários elementos importantes essa decisão que são referências e têm sido referências para as demais decisões brasileiras que transcrevem essas decisões. A Holanda, em 16 de fevereiro de 1921, tribunal holandês, também numa ação ajuizada pela Federação Nacional dos Sindicatos Holandeses, foi a Corte de Amsterdã que negou que os trabalhadores em plataformas fossem autônomos, determinando-lhes a aplicação da negociação coletiva dos trabalhadores em transportes de mercadorias. É uma decisão bastante importante também e que foi confirmada pelo Tribunal Recursal da Holanda. Essas experiências também são muito importantes e que nos levam a refletir sobre esses exemplos, como exemplos de referência que, inclusive, têm sido citados e transcritos nos acórdãos da terceira região, da décima primeira região e da décima quinta região. Ou seja, isso para dizer a vocês que há muitas decisões ainda em construção num processo que está em andamento no âmbito da justiça do trabalho. Como direito é luta e direito é organização, é muito importante os nossos trabalhos, as nossas pesquisas, para mostrarmos e encaminharmos esses resultados para esses julgadores, para mostrarmos o que de fato acontece no campo do trabalho, do imenso trabalho em plataformas digitais, que hoje, inclusive, já está contratando advogados audiencistas por meio de plataformas para fazerem as audiências inaugurais, professores por meio de plataformas. eu estava fazendo uma pesquisa com as trabalhadoras domésticas e os reflexos da reforma que a gente fez no CLACSO, coordenada pela professora Marcia Leite. Uma trabalhadora doméstica me disse que há um caso em Brasília interessantíssimo de um motorista que há anos, há muitos anos, trabalhava para uma família de boas posses em Brasília no carro da família. e o empregador, o dono da casa, propôs a ele que eles comprassem em sociedade um carro e que ele se transformasse num motorista de Uber e o empregador seria sócio desse empreendimento. Então, fizeram um contrato no qual os salários desse motorista familiar pagam a prestação, parte da prestação do contrato de compra do veículo que é utilizado agora no Uber. Então, tem várias modalidades que estão aparecendo aqui, mas, inclusive, eu tenho uma orientanda que está trabalhando essa modalidade no campo dos bancários. Ela já fez no mestrado mostrando a terceirização dos correspondentes bancários como um dos elementos possíveis de retirada de força dessa forte categoria dos bancários e agora nós estamos trabalhando, ela está trabalhando, as fintechs e as franks que usam plataformas digitais e contratam via essa modalidade ex-bancários aposentados para fazer os mesmos trabalhos de bancários agora contratados por um ajuste de natureza civil. aliás, o Supremo Tribunal Federal numa decisão inexplicavelmente entendida, inédita, entendeu que não é a justiça do trabalho a competente para dizer se nesses casos há ou não há relação de emprego. Esse processo tem que ser julgado pela justiça comum porque se trata de um contrato individual. Portanto, regido pelas leis civis cujo princípio fundante não é o princípio da irrenunciabilidade de direitos porque são direitos de ordem pública inafastáveis pela vontade das partes mas é o princípio da autonomia das vontades ou seja, o contrato faz lei entre as partes. Então, assim, termino com as minhas conclusões finais para a gente discutir. Passando rapidamente pelos projetos de lei que já fiz referência na introdução e só vou me remeter ao que eu falei inicialmente ficando em relação aos projetos de lei a pergunta teríamos necessidade de um projeto de lei específico para o caso das plataformas digitais ou será importante uma regulamentação geral universal que a todos possa incorporar? E assim as considerações finais para uma batalha de titãs. E vou ler. em tempos em que os limites da moral da natureza da idade do sexo do dia e da noite parecem rompidos enquanto o capital celebra suas orgias isso é do século XIX lembremos que os homens do século XIX e seu ambiente natural com destinos dirigidos pelo mercado e despojados da proteção das instituições foram triturados a ação de moinhos satânicos segundo Polanyi retomando a marcha civilizatória do Freud que eu falei no início e diante da ação de um capitalismo que é o embalo das finanças e das plataformas digitais hoje por isso que já chamam de capitalismo de plataformas dissolve as relações sociais intensifica o trabalho e despersonaliza o tempo do trabalho sem direito e sem demandas pensemos quem sabe na ação coordenada pelo Estado e seu papel visando ao enfrentamento da grave crise econômica que se aprofundará quando conseguirmos sair da pandemia e também numa regulação pública inclusive do próprio sistema de produção quem sabe que a todos possa incorporar e beneficiar para que não nos deixe à mercê de um individualismo de que nos falou Beluso lá no início que nos tem deixado à mercê da força bruta ainda que para tanto todos nós devamos enfrentar uma batalha de gigantes que nossas babás tentam apaziguar com as suas cantigas de ninar sobre o céu muito obrigada meu tempo terminou puxa Magda você traz aqui o nosso debate para o mundo do trabalho real das decisões das nossas deliberações do dia a dia dos trabalhadores e com as experiências internacionais muito obrigada você acabou nem usando o seu tempo todo mas está tudo bem eu vou eu sempre passo do tempo Bete não eu comecei a ficar nervosa não eu ia te avisar mas assim foi perfeita foi o timing perfeito nós agradecemos muito acho que foi bastante complementar com a fala do Rafael acho que isso forma um todo muito interessante então vou passar agora a palavra para o Clemente Gantz para fazer a exposição levantar debates questionamentos continuarmos aqui nesse debate produtivo Clemente você tem 25 minutos para fazer as suas ponderações obrigado bom primeiro obrigado pelo convite um prazer estar com todos vocês e com o grupo aqui que está participando do debate parabenizar o Rafael pelo trabalho pela produção de conhecimento e pela exposição dessas iniciativas todas iniciativas que estão acho que nessa fronteira do esforço de compreender essas transformações e tentar criar algumas iniciativas inovadoras em termos de respostas parabenizar também a excelente exposição da Magda essa reflexão mais abrangente e estruturante do ponto de vista dos fundamentos e de um pensamento estratégico em relação a nesse caso a construção da proteção ou a forma dessa construção tem bastante também concordância com os fundamentos que ela traz eu vou tentar fazer algumas trazer alguns elementos para a gente fazer o debate especialmente a partir daquilo que eu acho que é a contribuição que eu posso trazer que é o trabalho com o movimento sindical e esse esforço de fazer a ação sindical de um lado compreender o fenômeno que está em curso e de outro tentar imaginar as respostas que possam adivinhar então colocar mais questões talvez para a Magda e o Rafael poder trabalhar eu quero só antes de entrar um pouco nos pontos só começar registrando vou compartilhar aqui só para mostrar para vocês acho que do ponto de vista sindical dos debates que nós acompanho e participo acho que o que está mais bem registrado e documentado recente é esse trabalho feito a partir de um debate estruturado no campo da CUT Central Única dos Trabalhadores onde se sistematizou o debate de algumas reuniões nessas diretrizes para a regulação do teletrabalho só quero pontuar porque ela chegou muito ao encontro daquilo que o Rafael e em parte também já destacado pela Magda do ponto de vista aplicado as dimensões além dessa discussão mais conceitual introdutória um pouco como que o movimento identifica esse conceito de teletrabalho de digitalização trabalho a domicílio home office e assim por diante isso é um grande um grande mundo deixa eu comentar um pouquinho para a gente pensar mas há um conjunto de diretrizes apontados que vão ao encontro são os fundamentos são os mesmos a OIT como o Rafael colocou e as sugestões inclusive de cláusulas de diretrizes para a regulação do teletrabalho na negociação onde tem espaço e no Congresso Nacional um pouco nessa linha que a Magda também acabou questionando então trazer como primeiro acho que o material está disponível no site da CUT lá nos estudos e acho que vai ao encontro em grande parte dos elementos que aqui foram foram colocados acho que para nós a grande questão eu digo para nós para o movimento sindical acho que tem dois grandes desafios Rafael que eu queria te perguntar como é que vocês estão vendo como é que a experiência está vendo que essa abordagem pode chegar acho que em parte você apresentou pelas iniciativas que vocês estão fazendo mas como que a gente consegue fazer com que o movimento sindical ou os dirigentes sindicais ou a estrutura sindical que é essa organização disponível na organização dos trabalhadores como que eles conseguem compreender a extensão desse processo de transformação creio que no caso da estrutura sindical nós temos uma estrutura sindical fortemente sustentada por uma organização sindical do ramo industrial e o ramo industrial viveu um processo de transformação profundo na década de 80 especialmente na década de 90 com a chamada reestruturação produtiva ou os fins da terceira revolução industrial no centro dinâmico na nossa indústria de lá pra cá a gente passa por um processo de desindustrialização acentuado mas essa inovação tecnológica conformou no âmbito sindical uma resposta ao processo de inovação com toda uma agenda de negociação e de mediação dessas transformações por dentro de sindicatos que eram capazes de expressar um interesse coletivo dado a natureza da própria organização sindical e do tipo de trabalho que a atividade produtiva industrial permite produzir politicamente ou seja reúne os trabalhadores cria um campo objetivo de solidariedade e essa solidariedade pode gerar uma resposta política que nesse caso os sindicatos são capazes de expressar eles compreendem a transformação tecnológica que estava posta ali inclusive com a inovação do processo de trabalho da organização e dos sistemas de gestão que se incorporam essa tecnologia em uma forma de organização do trabalho que também muda e promovem também incidências do ponto de vista da regulação esse momento que a gente vive é um momento no qual a expansão tecnológica dá um salto disruptivo em relação àquilo que nós compreendíamos como terceira revolução industrial concordo com você com as análises todas que falam que a ideia de inteligência artificial cria uma ficção para o entendimento do problema mas essa ficção do ponto de vista aplicado à vida sindical não é uma ficção porque ela significa objetivamente que a tecnologia foi capaz de dar um salto do ponto de vista de expandir a máquina substituindo a força física de trabalho pela máquina podendo substituir capacidade humana em processar informação que é isso que se trata da inteligência artificial ou seja uma capacidade estúpida em termos de quantidade velocidade volume e capacidade de processar informação em processos deliberativos ordenados organizados mas em processos deliberativos que as máquinas também fazem isso tem um impacto monumental no mundo do trabalho em um mundo do trabalho relativamente protegido pela expansão tecnológica até os anos 90 no qual os trabalhadores diziam as máquinas substituirão a força de trabalho física mas não poderão substituir a capacidade humana de processar e se relacionar e se processar informação e se relacionar na velocidade em que o setor de serviços consegue fazer e portanto o emprego tende a caminhar para o setor de serviços como de fato caminhou a expansão da economia de serviços tende a absorver grandes postos de parte dos postos de trabalho e hoje mais de 60% dos postos de trabalho estão no setor de serviços se juntar setor puro como serviço boa parte e juntar ainda setor do comércio tem mais de 80% das ocupações nesse setor formal e informal o que nós temos é uma tecnologia que se expande para todo esse mundo ninguém tem noção de qual é a intensidade com que essa tecnologia substituirá ou poderá criar alternativas rápidas de substituição da força de trabalho de um lado mas nós temos certeza que todas as atividades humanas já estão ou serão rapidamente mediadas por máquinas ou seja nós não teremos mais atividade humana que provavelmente não possam ser transformadas em atividade econômica o Beluso registra isso nas suas reflexões e tantos outros quanto essas atividades econômicas serão todas elas mediadas por máquinas por tecnologia ou seja há uma mediação das relações sociais postas pelas máquinas e isso não mais só presente na indústria mas agora em todas as atividades e essas atividades na medida em que elas se expandem para o setor dos serviços ela cria essa media onde o salto tecnológico que combina autonomia na produção de energia autonomia na comunicação e na combinação autonomia no transporte portanto três dimensões disruptivas do ponto de vista do padrão que sustenta a base produtiva da primeira segunda ou terceira revolução tecnológica nós estamos transformando três pilares de um sistema econômico ao mesmo tempo isso caracteriza uma condição que era desconhecida há 20 anos atrás como possibilidade no seu impacto na estruturação do mundo do trabalho das possibilidades de atividades econômicas as mais variadas essa tecnologia ela fragmenta no sentido de que você pode ter cada trabalhador uma unidade econômica e cada unidade econômica fracionando o seu tempo de trabalho em frações de segundo como você mostrou a primeira pergunta é como é que você imagina que numa condição onde a tecnologia cria essa amplitude na fragmentação ao chegar na fragmentação em unidades econômicas como cada indivíduo como é colocado nessa dinâmica no fracionamento de jornada eu já estou assumindo Magda que a legislação está autorizando tudo isso ou seja nós estamos perdendo de goleada nesse momento eu acho que a pergunta para você é como é que a gente inverte essa goleada está 7 a 0 o intervalo de campo como é que a gente entra em campo com 7 a 0 sabendo que nós não podemos parar de jogar não dá para ir para casa chorar que é o que a gente tem que fazer mas nós temos que continuar jogando quer de 7 a 1 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 então mas se isso está acontecendo do ponto de vista do contexto ou seja o contexto que a gente está jogando é muito adverso de todo modo a nossa tarefa é imaginar os caminhos para reverter esse jogo isso não é não é definitivo essa é a nossa aposta nós vamos reverter esse jogo como? bom nós temos que imaginar e acho que o objetivo é esse agora do ponto de vista da organização Rafael na medida em que essa tecnologia fragmenta em unidades e portanto não cria um espaço um espaço de encontro um espaço de relacionamento que é o que a grande empresa a grande indústria o fez e a partir daí se engendra todos os erros de solidariedade de um lado e a vila operária o local de moradia engendra um espaço de debate político é assim que o sindicalismo surge desde o seu nascedor essa tecnologia essa tecnologia na verdade ela expande divide essa tecnologia cria uma sensação de conexão permanente mas as pesquisas mostram de indivíduos solitários isolados deprimidos ansiosos e profundamente insatisfeitos com a vida a pesquisa das comissiones obreiras na Espanha com os jovens mostra exatamente isso e as comissões obreiras assustadas com alto nível de respostas entre os jovens pesquisadores que diz exatamente isso eu estou conectado feliz na conexão na internet mas profundamente isolado não sei estabelecer relações não sei achar um namorado uma namorada não sei me comunicar e penso regularmente em me matar bom como que o sindicalismo responde a essa juventude que diz é desta forma que eu entro no mundo do trabalho então essas mediações digitais criam um isolamento um isolamento quase intransponível aparentemente isolamento isso que não gera solidariedade que gera a dinâmica da luta sindical a primeira questão que eu estou colocando é essa nova dinâmica do trabalho não tem na sua organização econômica do processo produtivo a matriz que gera no modelo anterior a base para a estruturação do sindicalismo que é a solidariedade identificada no mesmo espaço de trabalho na condição de exploração e no mesmo local de moradia na vila operária na condição política construída a partir da inclusive dos esforços feitos nas comunidades de criar as formas de auxílio mútuo que dão inclusive sentido depois a todo o sistema de proteção que a gente vai desenvolver com política pública então essa é a primeira questão segunda questão é a partir dessa condição objetiva e é isso que a gente tenta discutir no movimento sindical que está longe de compreender essa situação objetivamente primeiro porque os dirigentes que estão à frente do sindicalismo jamais viveram essa situação não vivem essa situação no seu dia a dia e tem um profundo desconhecimento do que é viver nessa situação trabalhando nessa situação então o segundo desafio é como que é essas pessoas que estão inseridas especialmente jovens que estão entrando nesse mundo do trabalho já de cabeça porque essa é a condição da existência humana no seu modo de vida como que essas pessoas se fazem presente na organização sindical para trazer esse mundo essa agenda e formular essas soluções nós também não vejo muitas respostas criativas no meio sindical para fazer esse movimento e a terceira questão em relação a isso é como que essa organização sindical que está montada em uma estrutura que representa um mundo do trabalho organizado a partir de um sistema produtivo que passa por uma mudança radical uma desruptura do ponto de vista organizativo vou dar um exemplo conversando para não ficar só na indústria conversando com os dirigentes sindicais do setor do comércio a pergunta para eles era como é que vocês pensam organizar o trabalho dos comerciários no momento em que a Magalu está se propondo a contratar os milhares de vendedores do jeito que ela está contratando nenhum deles vai ser classificado pelas nossas normas de classificação do trabalho como trabalhador do comércio como comerciário eles serão PJs autônomos seja lá que porcaria for em termos de classificação mas não serão comerciários bom objetivamente esses dirigentes não tem ideia do que fazer não tem ideia como responder a essa mudança radical que a Magalu está fazendo na sua estruturação produtiva nós tivemos ontem com 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 governador aqui reunidos e falando uma das coisas nós falamos tratamos foi da da nova unidade da Amazon aqui em São Paulo que foi recentemente inaugurada e onde numa primeira chamada colocaram 5 mil trabalhadores eu fiquei pensando ontem depois da reunião o que a gente faria na medida em que a Amazon conseguiu reunir o mesmo espaço 5 mil trabalhadores mas tem outros 15 mil que ela está contratando que não ficarão naqueles prédios estarão distribuindo a sua produção sem vínculos direto com a Amazon como que a gente organiza como que a gente toma iniciativa de organização em um espaço como esse onde esta reunião acontece como acontecia na indústria onde a Amazon tem uma diretriz clara de antissindicais sofisticadas o que fizeram nos Estados Unidos acho que é bem sofisticado a ação antissindical que eles fazem venceram a batalha nesse curto prazo e tem vencido a batalha convencendo os trabalhadores e as trabalhadoras a não se sindicalizarem a não terem um sindicato como instrumento de luta e de organização bom essa é a nossa luta a questão toda é como que a gente organiza atividade sindical quando a condição de inserção no mundo do trabalho se dá com essa atomização ou com medidas e práticas antissindicais altamente sofisticadas como essa que a Amazon usa e outras instituições e organizações usam tem uma dimensão com certeza concordo com a abordagem que a Magda traz no sentido de que uma diretriz que as centrais e o movimento sindical que vem trazendo vem tentando recepcionar essa abordagem que se junta a ela uma identificação nos anos todos que eu dirigi o Dias nós tentamos fazer um trabalho permanente de expansão de uma compreensão de que o sindicalismo tinha uma representação restrita que um dos desafios era imaginar uma forma de expansão dessa representação sindical para todos os trabalhadores e trabalhadoras portanto ter uma agenda de proteção construída a partir da identificação de formas de proteção de todos os trabalhadores porque a aitora agendada do nosso mercado de trabalho não nos permite vislumbrar no longo prazo um mercado de trabalho que esteja protegido majoritariamente pela relação assalariada e o que tivesse a margem tivesse uma proteção agregada pelo contrário pós-reforma trabalhista incluída a terceirização acho que está confirmado que nós estamos em um processo de expansão de desagregação e de desproteção continuada e portanto nós temos que imaginar uma resposta que reverta essa tendência que recoloque um padrão de proteção parte dela com certeza será como diz a Magda pela macro regulação seja pela macro regulação direta na legislação seja pela capacidade dos trabalhadores imporem uma dinâmica de regulação que pode ser nacional por uma organização sindical radicalmente diferenciada com as organizações econômicas de representação do capital mas de todo modo significam na minha visão intervenções organizativas capazes de dar uma concretude uma agenda muito ampla de caráter nacional parte dela de caráter internacional creio sim tem discutido com as organizações internacionais formas de cooperação em alguns casos é o caso por exemplo do pessoal no setor financeiro por exemplo e outros de algumas empresas multinacionais tentativa de articulação de comissões comitês articulação de uma agenda tentar alguns padrões diferenciados de negociação na área do setor do serviço na indústria existem mais existem experiências nessa outra área de serviços ainda é tudo muito incipiente e até porque como eu disse muito bem o Rafael parte dessas empresas buscam presenças em nacionais onde a regulação do trabalho é muito baixa o sindicalismo quase inexistente então é muito difícil fazer essa articulação internacional também e a última coisa eu queria deixar como elemento aqui é a a dimensão vamos chamar mais conceitual no qual o incremento da produtividade resultado dessas tecnologias portanto da expansão dessas tecnologias considerando o que a mudança no padrão de produção de energia comunicação e transporte propicia todo o sistema produtivo uma relocalização em todo o planeta uma capacidade de operar em tempo real 24 horas por dia uma capacidade de manter o sistema produtivo gerenciado a partir de qualquer parte do mundo provavelmente a tecnologia 5G vai fazer mudanças disruptivas do ponto de vista dos serviços portanto a integração de muitos serviços que poderão ser feitos a partir de qualquer lugar do planeta combinado com isso a resposta sindical que a gente deveria deveria dar eu tenho dito aqui tem escrito e debatido com o movimento sindical e aí uma pergunta para vocês se vocês acham que essas diretrizes estão corretas que a resposta sindical para uma dinâmica econômica que desagrega fragmenta tem que ser uma resposta sindical que agrega e reúne 3 minutos portanto a nossa resposta sindical não pode ser eu estou terminando a nossa resposta sindical não pode ser uma resposta que confirma do ponto de vista organizativo a desagregação que foi feita pelo sistema produtivo devia ser uma resposta organizativa que agrega e que reúne capacidade de atuação deve ser uma resposta sindical Magda que nessa linha que você colocou tem uma estratégia de macro regulação ou seja que compreende que boa parte ou talvez a grande parte da proteção desses trabalhadores não se dará de uma relação direta com um empregador terceiro é como que a gente tem estratégias que torna visível o que desoculta esse empregador oculto que se oculta de diferentes maneiras nós temos que ter maneiras criativas de explicitar a presença existência desse empregador oculto e acho que o esforço que eles têm feito até agora é relativamente bem sucedido de ocultar e portanto diretrizes que nos levassem a pensar um processo profundo de reestruturação sindical creio que as mudanças que estão em curso geram de alguma medida uma possibilidade desse pensamento de reorganizar a vida sindical creio que se a gente não conseguir trazer esses trabalhadores e trabalhadoras desse mundo novo esse sindicalismo não consegue se renovar com essa agenda mas é também trazer com a possibilidade de um pensamento crítico capaz de gerar uma resposta política condizente a essa condição para nós é de uma diversidade absoluta porque é um mundo totalmente fora dos nossos padrões para essas pessoas que estão chegando nesse mundo eu não sei Rafael quanto que esse mundo já gera um tipo de resposta enquanto que essa resposta está sendo engendrada está sendo construída você trouxe algumas experiências a ideia do cooperativismo e outras coisas são interessantes é bom a gente registrar que no caso do Brasil a nossa distância para uma cultura do cooperativismo é quase absoluta nós não temos essa cultura ela é rara e feita poucas partículas de ar no mundo se a gente estivesse em Quebec talvez uma resposta dessa teria um efeito dinamizador muito rápido então eu queria deixar essas essas reflexões dizendo que olhando para o mundo do trabalho finalizando do ponto de vista organizativo o desafio é um desafio muito grande e a gente tem uma tarefa enorme para fazer essa construção e criar esse espaço de possibilidades de repensar a organização que seja capaz de responder mais uma vez parabenizar o excelente apresentação que o Rafael excelente apresentação que a Magda que ambos fizeram obrigado Obrigada Clemente eu vou aqui pedir estou pedindo aqui ajuda o Clemente fez algumas provocações ao ao Rafael e a Magda mas também tem várias perguntas aqui no chat que eu nós temos até mais 40 minutos para terminar o nosso o nosso painel então eu vou assim eu abro para umas quatro intervenções de três minutos para as pessoas fazerem a pergunta depois vocês respondem o pacote todo tá bem então tem uma pergunta aqui eu não sei se alguém quer falar ao vivo mas eu vou dizer assim bom o João Rocha já escreveu aqui um tratado no no chat mas ele tem uma pergunta baseada no princípio classista ele tá perguntando como implementar a consciência de classe em si e para si com o MEI é implantado implementado que é um pouco a provocação que o Clemente fez e a Paola é pergunta como é deixa eu ver se eu acho como que a gente classificaria a iniciativa da RAP que decidiu vacinar os entregadores mais qualificados fazendo uma distinção entre os melhores os mais qualificados na meritocracia né então vamos vamos vacinar os os trabalhadores que que no nosso modo de ver são mais produtivos ainda então tem essas perguntas queria saber se a Ana Maria Ana Ribeiro tá se escrevendo Ana te dou mais três minutos então você será a terceira pessoa a ainda restaria uma inscrição a mais pra gente posso falar sim por favor obrigada boa tarde a todos e a todas é eu 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 tô muito envolvida no tema de várias formas o Rafael tem acompanhado várias como eu falei no início assim eu sou matemática de formação e acabei me envolvendo apesar de ter sido gestora pública que durante muitos anos trabalhou com com essa área de tecnologia introdução da digitalização desde a época do cartão perfurado até hoje e trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro e tô pesquisando e tô fazendo doutorado e o meu estudo é exatamente logística postal com com todas essas empresas que vocês citaram muito aí e colocaram e eu sou orientando do professor Marcos Dantas onde a gente trabalha com uma linha que é a discussão da economia política da informação e da comunicação quer dizer tem algumas discussões e a gente tem um grupo de estudo que a gente tá estudando na leitura do Grandrice Marx e do Álvaro Vieira Pinto que eu só depois dos meus 50 anos que eu descobri olha que eu vinha da matemática eu fui professor catedrático da minha universidade e eu nunca tinha lido até por conta da demora da publicação da área e o conceito de tecnologia o livro 2 dele que ele trata da cibernética da informação parece que ele que eu tô lendo que ele escreveu ontem você lê você lê Álvaro Vieira Pinto e fala assim pelo amor de Deus você é um brasileiro um intelectual brasileiro que Paulo Freire chamava de mestre e ele escreveu isso em 74 com uma perficácia por conta do conhecimento dele das tecnologias que já se avançavam na na Iugoslávia na Rússia né ele foi um militante do Partido Comunista Brasileiro né e você vai lendo Grandris junto você vai assim Marx já apontava o que a gente tá vivendo né ou seja a possibilidade da redução do trabalho vivo e isso ser um elemento de crise no capitalismo já tava apontado né então a gente então a gente não tem que ter um elemento contraditório em primeiro lugar com relação a tecnologia a gente tem que entender qual é a crise que o capital e principalmente o capital financeiro tá né a gente analisa quem é que tem o maior número de ações quem é que é dono das ações do Facebook do Google é o capital financeiro são as empresas do capitalismo financeiro então assim pra esse setor e eu acho que a gente tem que avançar um pouquinho na discussão vou tentar aqui elencar essas questões é porque a gente não vai conseguir fazer uma discussão mais profunda da questão das plataformas se a gente não entender e tratar isso como mero continuidade do neoliberalismo isso é mais radical que o neoliberalismo porque vem na discussão que a Magda tá trazendo a questão do Estado não é não é pra ter Estado nesse tipo de organização que o capital chegou porque o Estado significa regular significa monitorar significa controlar né quando quando você abre uma padaria ali na esquina você tem o Estado pra dar o alvará pro Estado vir o Ministério do Trabalho pra saber se as legislações trabalhistas estão funcionando a vigilância sanitária pra saber se tá com água com água potável se o profissional que tá trabalhando é competente pra fazer aquilo na plataforma eu tô usando o creme tal porque a minha influencer disse quem é ela o que que ela estudou qual é a formação que tem qual é a capacidade você não tem esse nível de organização e nem de controle do Estado então a primeira discussão é o papel do Estado e eu acho que no caso da Europa que começa e não só na Europa você vê que o próprio governo Biden começou a falar da sindicalização da necessidade de organização dos sindicatos começa a vir um outro tipo de discussão sobre a organização e o papel do Estado por quê? porque a forma com que as plataformas estão se apresentando como forma então não tá faltando emprego pelo contrário não tá faltando trabalho né trabalho pra ser feito né não tá faltando trabalho o que se quer é quebrar todo tipo de regulamento e de respeito com os trabalhadores conquista que nós tivemos nas lutas seja do iluminismo seja das lutas revolucionárias né dos partidos de esquerda então é uma discussão e aqui pra concluir que eu acho que cabe né tem um debate muito bem trazidos a questão da democracia da democratização que a ideia das plataformas do cooperativismo traz apesar da gente ter tido problemas com vou concluir mas eu tô só querendo levantar as questões que a gente tem que trabalhar um pouco mais né e com essa questão da democratização nisso e a questão do engajamento eu botei ali o link do 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 texto eu até acabei fugindo um pouco da minha tese ao longo dessa pandemia que é um outro elemento que a gente tem que olhar diferenciado do meu ponto de vista é de movimentos na área cultural de engajamento que questione que usa muito bem as plataformas né mas assim vou parar por aqui e vou ver o debate Obrigada Ana e deixa eu colocar aqui a pergunta completa da Paola que ela faz assim poderiam comentar a denúncia da RAP Colômbia após decidir vacinar só os melhores integradores privilégio ou perversidade do capitalismo ou como a superestrutura do sistema aproveitam o atraso em alguns países essa é a pergunta completa mais alguém que queira se inscrever para três minutos para perguntas do Liuma o João eu pedi inscrição eu posso João Rocha três minutos para você João para fazer eu gostaria de que os nossos expositores eu 20 anos sindicalista e acabei publicando no livro uma história do exercício da cidadania no Brasil e eu coloquei lá que se o campo de esquerda petista acute na década de 80 assustou a burguesia com o nível de organização política fantástico o susto o susto que o PT levou com o mensalão o PT e a CUT desativaram a formação política de base em nome da governabilidade com a centro-direita 2013 nós vimos uma militância se ela foi armada na década de 80 ela foi completamente desarmada em 2013 e 2013 foi o ovo da serpente do golpe de 2016 e eu cheguei a provocar alguns petistas e cultistas que não desarmassem a CUT da ação que a DGB para brindar a República de Weimar na Alemanha deixou de reivindicar deu Hitler na cabeça podemos dizer que aqui deu Bolsonaro na cabeça porque ao desarmar a militância em 2005 2007 em 2013 a militância foi quase que expulsa da rua com as bandeiras vermelhas e facilitou que o Temer e Bolsonaro tornassem a militância antes armada depois desarmada e agora bandida e eu gostaria que vocês comentassem se isso facilitou a vitória da direita e nesse momento difícil de retomar o movimento social e político nesse país obrigado Obrigada João então a última pergunta vem aqui da Maria das Graças Pinto Coelho para Rafael a pergunta é se ele está acompanhando as paralisações dos entregadores em Goiás Embaixada Fluminense que estão acontecendo essa semana e o que você pode comentar sobre essas organizações dos trabalhadores autônomos ou seja como se estruturam nas redes para conseguir aderência às paralisações me parece que no Rio de Janeiro os entregadores de iFood já estão parados a cinco dias então mas é mobilização como que os trabalhadores tem essa organização para conseguir as aderências então são quatro e meia né a gente abre um espaço mais um tempo aí para tanto para o Rafael quanto para a Magda responderem as perguntas que foram feitas tanto só as provocações do Clemente como as outras perguntas do pessoal eu vou fazer uma uma reivindicação se possível quem está falando a Magda Oi Magda eu diferente do Rafael que é um jovem eu já estou na curva dos 80 então eu vou esquecendo sabe à medida que o tempo passa eu vou esquecendo então eu preciso responder logo porque senão eu vou ter que me formular as perguntas de novo porque esse processo do esquecimento que é muito grave na minha idade então eu acho melhor pode ser Rafael a gente troca porque o Rafael é um jovem que está formulando ainda a teoria do não esquecimento eu já estou na teoria do esquecimento então eu queria saber se eu posso e eu não vou ter condição de responder tudo porque são grandes provocações e o Clemente sobretudo ele traz questões que suscitam que suscitam um debate que precisa se aprofundar e que é permanente e que vai ser cada vez mais permanente na minha forma de ver então mas eu acho que esse aqui é um esquenta esse debate aqui é um esquenta para os próximos propósitos mas a gente acho que vai ter que fazer mais uns três sobre cada tema desses quatro painéis então Magda então você inicia com 15 minutos para você está bem? está bem quatro e meia está então assim eu queria dizer em primeiro lugar as perguntas são ótimas a provocação do Clemente é necessária eu também tenho total convergência com os fundamentos que o Clemente traz eu acho que é isso mesmo é muito difícil imagino que seja muito difícil a posição hoje de estar orientando tentando trazer elementos para o movimento sindical repensar esse momento histórico que é um momento histórico que é grave mas não traz para a nossa reflexão a afirmação de que as transformações são impossíveis não nada é natural é tudo historicizado e essa caminhada não é natural e nem inexorável nós estamos no processo no processo de construção agora de uma nova caminhada a partir do que se conseguiu no passado o que se não fez no passado e uma caminhada para o futuro eu acho que é um processo lento e que vai demandar por isso que eu trouxe a babá do Freud que vai demandar uma batalha de heróis para que senão as nossas babás vão continuar cantando cantigas de Ninar para os céus e para quem é agnóstico é pior ainda então eu acho que as reflexões que o Clemente traz são fundamentais eu não estou eu não acessoro o movimento sindical hoje na pesquisa eu analiso as negociações coletivas e o impacto desse momento econômico que a gente vive nas negociações coletivas estamos vendo o impacto disso inclusive em categorias muito organizadas com significativa perda de direitos eu acho que essa é uma reflexão super importante de que se nós no movimento sindical até Clemente eu estou participando agora da FES das discussões que estão acontecendo em vários espaços essas discussões estão acontecendo o que é ótimo então se o movimento sindical acredito continuar querendo reconstruir a partir do modelo anterior sem alterações pensando numa autorregulação pura e simples como se fosse esse o caminho do enfrentamento dos graves problemas que são internacionais e nacionais que a pandemia não só escancarou mostrando a fragilidade dos arranjos internais do capitalismo mas aprofundou aprofundou as desigualdades e aprofundou e escancarou essas desigualdades se nós não pensarmos do ponto de vista macro eu acho que nós vamos aprofundar a fragmentação acho que a tua formulação está perfeita Clemente por isso que não tenho muito a polemizar com ela ou nada a polemizar com ela eu acho que é uma é uma formulação muito importante que a gente tem pensado muito por isso a gente pensa nessa expressão regulação uma regulação como algo macro porque se nós vamos pensar topicamente nós estamos correndo o risco de afirmar ou de aprofundar esse processo de fragmentação que a pandemia escancarou tão bem e aprofundou eu acho que essa reflexão é uma reflexão necessária e precisa ser feita com o movimento sindical precisa ser feita com as lideranças e com a base do movimento sindical eu acho muito importante e coloco a minha força de trabalho nisso aí se necessário e se possível mas sem vender pacotes de tempo para discutir reflexões e pensar alternativas eu tenho visto o Biden por exemplo está estimulando que as organizações sindicais se fortaleçam agora quando a gente traz isso para o Brasil e aí essa era a minha pergunta que eu ia fazer para o Rafael quando a gente traz essa realidade para o Brasil e por isso que eu trouxe os dados iniciais quando 80 milhões estão fora da força de trabalho e a gente que estuda o mundo do trabalho sabe o que que significa isso o que que significa 80 milhões fora da força de trabalho eu não estou falando nem por conta própria não estou falando nem PJ nem estou falando de MEI eu estou falando de fora da força de trabalho então como é que nós vamos reorganizar essa referência aos grundis é fundamental e a referência fundamental também é o capital porque foi no chão da fábrica que eles se agregaram e se construíram esses laços de afinidades e de solidariedade que são fundamentais como o Clemente pontuou para que as próprias organizações sindicais começassem a acontecer lá no século XIX aí deu na primeira internacional deu na segunda internacional aí na terceira já estamos entrando no século XX deu na quarta eu na faculdade fiquei na quarta né César eu na faculdade fiquei na quarta aí deu na quinta tá então aí mas teve esse elo de agregação fundamental então como é que nós vamos repensar isso quando nós sairmos da pandemia com exército de reservas brutal como é que nós vamos realocar esses motoboys bike boys tá no mercado de trabalho que políticas públicas fundamentais serão necessárias para que se possa com programas integrá-los novamente para que eles possam estudar eu vou trazer só uma experiência que eu tive aqui dias antes da pandemia eu moro num bairro em em São Paulo que chama-se Higienópolis então a gente aqui faz tudo a pé e eu como eu disse eu sou vítima do Freud há 40 anos meu psicanalista é ali em cima perto do cemitério então eu vou a pé da minha casa para lá a noitinha sete horas estou subindo dias antes já tinha pandemia mas a gente não tinha se dado conta ainda que ela estava aqui estou subindo a Angélica para ir no meu psicanalista paro e estava acontecendo aqui na nossa rua um assalto muito rápido de meninos que desciam pela calçada de bicicleta e levavam a bolsa da gente e saiam correndo estava muito comum esse assalto aqui naquele momento eu estou subindo a Angélica parei no sinal da Piauí e aí do meu lado um menino de bicicleta eu disse puta vamos eu carrego tudo junto todo cartão de crédito tudo celular vai me assaltar e levei um susto parou o sinal e ele me disse assim tia se assustou achou que eu ia te assaltar rindo eu disse me desculpe e tal aí eu olhei atrás tinha um iFood atrás um cordinho de laranja ele era um entregador eu disse puxa vida eu comecei a falar da nossa pesquisa eu disse puxa vida a gente está estudando tanto na época com a Ludmilla e sempre com a Ludmilla ele disse olha nós estamos vendo que vocês são empregados frauduladamente contratados como autônomos toda indignação que ele não teve porque eu achei que ele era um assaltante ia me roubar ele teve agora comigo porque eu disse que ele era empregado e ele disse olha está completamente enganada eu sou autônomo livre e dono do meu tempo eu disse tá então vamos me dizer uma coisa se tu é autônomo tu é livre dono do teu tempo ótimo porque é isso que a gente quer para todo mundo me disse quantas horas tu trabalha tu ajudas em casa ajuda a minha mãe pago o colégio da minha irmã começou a contar tudo o que ele precisava contribuir em casa eu disse tudo bem e quantas horas tu precisa trabalhar na tua bicicleta para fazer isso isso é de 12 a 14 horas eu disse quando é que tu dispõe do teu tempo não dá tempo porque aí eu chego em casa exausto e quero dormir eu disse é isso que nós estamos analisando ou seja essa consciência que a pergunta alguém fez essa pergunta como é que nós vamos trabalhar para que essa consciência seja internalizada é um trabalho de heróis de titãs já há alguns movimentos como eu sempre sou velhinha de Taubaté já há alguns movimentos importantes mesmo no Brasil houve greves conversando com essas lideranças essas lideranças já tem consciência de que eles não são empresários de si próprios mas eles são ainda um movimento pequeno que são os fascistas os entregadores não fascistas que é aquele menino galo que é uma das lideranças que é uma liderança muito interessante então já há esses movimentos internacionalmente e nacionalmente que são locos são processos que estão em construção mas eu acho que esse é um elemento muito importante para a gente discutir com o movimento sindical que é a provocação do Clemente sobretudo para se repensar não que isso vá resolver o problema econômico do Brasil mas para se repensar formas de representação que possam e permitem que permitam que se recuperem esses laços rotos de solidariedade que é fundamental para as nossas organizações que é repensar sim essa organização sindical horizontal de uma outra forma que possa integrá-los a partir do setor quem sabe discutir isso que possa integrá-los que possa trazê-los para dentro das representações sindicais porque na fragmentação que nós vivemos como é que nós vamos repensar a partir de categorias ou a partir de setores horizontalmente como é que isso vai se dar eu acho que essa discussão ela é fundamental Clemente mas eu acho que nós precisamos ter consciência e ter claro que isso não vai por si só resolver o problema porque como diz o outro o buraco é muito mais embaixo então nós temos aí sim nós temos que ir para o plano macro para pensar no papel do Estado como indutor como planificador e indutor do crescimento econômico que é necessário de políticas públicas que possam ser mais integradoras e por isso pensar também do ponto de vista internacional e nacional porque a gente está inserida num sistema internacional de um capitalismo globalizado em que todas as nossas esperanças de liberdade e desse menino que é reflexo disso quando individualizadas elas ficam massacradas então a minha pergunta que eu ia fazer para o Rafael é como nessa proposta que ele faz interessante das cooperativas como pensar a organização sindical e a representação desses trabalhadores e como pensar que eu não vi na tua apresentação mas acho que é porque a gente não tinha muito tempo nos custos e no financiamento da propriedade privada dessas plataformas imagino que o custo deva ser altíssimo como é que nós vamos competir com Amazon com Apple que são as grandes plataformas que comandam como é que nós vamos competir com 0,01% que na realidade são os verdadeiros donos do poder e que no mundo financiarizado ficaram mais donos do poder ainda porque tem mais dinheiro então como é que no mundo abstrato dessa forma nós podemos pensar essas organizações eu acho que esse é um outro desafio portanto para mim respondendo uma pergunta o que aconteceu lá com a RAPI de assegurar vacinas e que se tentou fazer aqui também assegurar vacinas para os trabalhadores a partir da meritocracia é afirmar a exclusão social aliás instituinte do mercado de trabalho brasileiro e que nós estamos desde então lutando para superar que a lei dos dois terços de 30 tentou fazer isso mas a nossa dualidade de singolo-escravo não foi superada e a exclusão continua então e todos os dirigentes essa é minha compreensão para alguém que falou aqui das organizações de esquerda e todos os dirigentes no nosso país da década do século XX do século XXI que tentaram minimamente superar isso eu estou falando como uma gaúcha que está no meu DNA tentaram minimamente superar isso ou foram suicidados ou foram golpeados por um golpe civil militar ou foram impeachmados sem crime ou foram colocados na cadeia por 60 dias agora está tentando se recuperar isso agora está tentando se recuperar isso então eu acho que essa pergunta é que fica com que forças ou com que roupa eu vou para o samba que você me convidou é como é que nós vamos reconstruir essas forças que precisam ser forças políticas e econômicas para recuperar essa caminhada rumo à igualdade porque os mais ricos saiu pesquisa ontem no Brasil estão cada vez mais ricos mas não só no Brasil no mundo também ou seja a concentração da renda e da riqueza está cada vez maior isso se reflete nos desígnios do poder e no Brasil aprofundada pela questão estrutural que nós temos e por um individualismo exacerbado que dá nisso dá no sofrimento no suicídio que alguém falou e dá no fascismo agora eu não gostaria e não quero e acho que não é oportuno não que não se deva fazer a crítica é sempre fundamental responsabilizar a esquerda pelo descalabro que estamos vivendo hoje eu acho que nós temos uma questão econômica e uma questão da compreensão da dinâmica do capitalismo que é fundamental o capitalismo é desigualador essa é a sua essência onde não há diques para contê-lo a construção dos diques é que é o nosso desafio e aí talvez a gente se divida mas é por isso que nós precisamos debater profundamente para pensarmos caminhos superadores que é o nosso desafio proposto aqui e eu sempre acho que é no macro e não no micro ou não focadamente ainda que esses temas sejam importantes e fundamentais mas é no macro e não no micro porque a desgraça é tão grande é tão profunda que se não através do Estado não sei como será olha o Biden está com três planos econômicos de intervenção do Estado na economia brutal a mécada do capitalismo buscando reconstruir aquela sociedade a partir lá de trás das experiências do New Deal que nós constituímos aqui teve até uma janta dizem né os historiadores entre o Getúlio lá na década de 30 entre o Getúlio e o Roosevelt que o Roosevelt ainda não tinha começado efetivamente com o New Deal diz eu quero vir aqui aprender com vocês como é que a gente faz essa intervenção na economia essa planificação na economia e fez ele fez e agora está sendo recuperado com o Green New Deal com o New Deal etc e eles estão olhando para a centralidade do trabalho que eu acho que é fundamental e estão olhando para o emprego como algo essencial a ser financiado controlado e regulado pelo Estado então temporariamente até que as coisas se dinamizem eu penso que essa é a via mas há quem pense que a via desde logo é buscar a superação desse modelo para se tentar um outro modelo uma outra forma de produção que não seja capitalista temos força para isso isso é uma outra discussão então acho que assim eu acho que assim eu tentei enfrentar os temas que nos foram colocados a mim particularmente mas eu acho que é mais topicamente vamos lutar para uma regulação pública no Brasil que a todos possam incorporar mas eu acho que a caminhada é difícil e ela exige a força de heróis obrigada Magda muito bem Clemente depois só te pedir se você puder botar o link aqui dessa cartilha interessante do do teletrabalho da CUT que eu acho que pode nos ajudar bastante bom Rafael você não sei se você vai conseguir responder todas as provocações em 15 minutos mas vamos tentar vamos claro primeiro eu acho que a gente tem acordo e as falas foram foram bem complementares tanto na questão da regulação quanto quanto na questão da organização e tem total acordo com a Ana Maria e toda essa questão que ela traz dos 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 e Max já tem lá uma pista muito importante de que os meios de comunicação e os meios de transporte servem para acelerar a circulação do capital e o que são plataformas se não a um só tempo meios de comunicação meios de transporte meios de produção então tem pistas lá para a gente para a gente enxergar e apesar de eu ter falado de maneira muito muito sintética a parte sobre financiarização e sobre a minha visão sobre o capitalismo eu disse no início não vou ensinar padres a rezar porque eu sei que vocês também tem essas leituras e o tempo é curto eu começo com uma anedota quando a gente estava começando o projeto Fair Work no Brasil eu convidei um reconhecido professor para fazer parte da equipe e ele me disse que um projeto desse modo não lhe interessaria porque não resolveria todo o problema e que para ele ou era revolução não era nada e eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem que pensar no macro como a Magda apontou muito bem como eu coloquei um pouco o acento de experimentações e laboratórios que complementem essa questão e que vão ser recheados de contradições e como diz o David Harvey as contradições teimam e não se resolver elas apenas se deslocam o cooperativismo no Brasil é um desde Rosa Luxemburgo Rosa Luxemburgo já pontuava as contradições do cooperativismo entre reforma e revolução no Brasil você tem uma briga imensa entre de um lado o pessoal da economia solidária vinculado ao Paul Singa e o que virou a organização do cooperativismo no Brasil o cara que escreveu o livro do cooperativismo de plataforma quando veio ao Brasil há dois anos falou Rafael eu estou chocado tem bolsonaristas na OCB é assim é assim o Brasil não é para principiantes então eu não acredito nem que das coisas que eu trouxe como como questões eu não acho que são nem soluções nem projetos do tipo isto é tudo né eu acho que eles são eu tenho entendido como políticas pré-figurativas e como diz a Nancy Fraser quando o velho já morreu e o novo ainda não nasceu sintomas mórbidos e gramixianamente falando sintomas mórbidos desvoltam e que é é espaço para construir não exatamente a moda de uma de um rizoma deleusiano de experiências locais mas de políticas pré-figurativas que possam ajudar a fazer essas articulações local, nacional internacional e aí algumas coisas eu fui anotando uma série de coisas desde de saudar o o CESIT a minha grande colega Ludmila Bili o o Rodrigo Carelli está com a gente no Fair Work também o livro dele já está vai ser lançado agora às seis horas alguém está a Magna estava falando da questão do bifo e me lembra a questão do próprio salário por peça do Max que já está por lá também no âmbito do projeto Fair Work a gente sempre a gente acha que é um engajamento no sentido forte político mesmo com várias instituições como o Diese como a Fundação do Brasil Abramo são fundamentais a gente está lançando coloquei no chat aqui um seminário sobre políticas públicas para o trabalho por plataformas no Brasil abrindo tanto para pesquisadores quanto organizações trabalhadores e aí já se inscreveram desde os entregadores antifascistas até pesquisadores juristas e convido vocês a também mandarem suas propostas até dia 20 de julho eu acho que isso é fundamental aproveito aqui para colocar também o site do DigiLabel a gente tem uma newsletter que a gente vai tentando atualizar todas essas questões como a vacina da Colômbia a gente vai comentando semanalmente todos esses assuntos que vocês colocaram assim como o que tem saído sobre o tema e aí eu acho e concordo com o Magda em relação a esta regulação de uma regulação macro fico me perguntando das condições legislativas para isso no que a gente tem hoje e o Cisco de também nos macros legislativos atuais da gente acabar aprovando um macro que seja aqui eu posso dizer porque enfim também não sou enfim se não fica uma coisa meio tabata amaranamente falando que seja um macro que não resolva e que seja enfim outras questões e fazer uma retificação uma coisa que a Magda falou o Vitor Filgueiras voltou ao Brasil já ele está em Salvador de volta e ele está construindo lá uma plataforma que ele está chamando de plataforma de trabalho decente para chaveiros e encanadores ele falou um pouco disso na live que a gente fez junto na PCU Abramo eu tenho acompanhado o projeto dele com o Ministério Público do Trabalho na Bahia e uma experimentação de algo que tenha autogestão dos trabalhadores e controle e controle público ou seja como eu estou falando esses laboratórios tem acontecido no Brasil e é muito interessante puxando o gancho do Clemente um livro que dos livros que eu mais achei interessante no último ano com certeza está o Automação e Futuro do Trabalho do Aaron Benanave em que ele vai dizer bom não são só boas que vão nos substituir é um debate falso esse mas a questão da perda de empregos não se deve não se deve tão à automação mas a desindustrialização e a resenção econômica e quando eu falo que a inteligência artificial é uma marca ou uma coisa que tem tem mais a ver com a expressão do que exatamente do que acontece no concreto porque no concreto essas coisas estão sendo vividas mas como elas são mascaradas ideologicamente como por exemplo o termo indústria 4.0 que nada mais é do que a nova ideologia alemã ela nasceu primeiro como uma política de governo alemã e depois o que significa indústria 4.0 você sabe que é a internet das coisas você sabe o que é tal coisa mas a indústria 4.0 é uma marca é uma coisa de relações públicas uma coisa de gestão de imagem aliás uma coisa que é importante de dizer todas essas plataformas dominantes elas têm setores chamados de setores de políticas públicas quando você vai ver de perto são setores de relações públicas com universidades com pesquisas e que vai fazendo todo esse lobby para todos para todos os lugares não à toa que boa parte dos gestores dessas plataformas assinam minha newsletter eles clicam e conhecem todas as nossas pesquisas e conhecem mais a gente do que a gente eles e isso serve para a questão da Amazon também os esforços de relações públicas da Amazon de antissindical mostra o que a gente tem como a provocação da Ana Maria de uma comunicação mais forte envolvendo os trabalhadores e atacando em vários setores não acho que daqui a pouco eu vou detalhar isso dessa questão das mídias sociais deixo para já já e acho também que esse debate do movimento sindical tem lógico o Brasil tem especificidade do movimento sindical ao mesmo tempo eu tenho visto antes mesmo do Biden assumir uma série de e aqui no Brasil enfim com a própria greve dos entregadores ano passado uma série de organizações coletivas que podem também nos ajudar em articulações na Inglaterra tem o IWGB que é um sindicato que reúne trabalhadores que são considerados autônomos desde da faxineira até o entregador passando por trabalhador de videogame e reúne no mesmo no mesmo sindicato com diferentes perspectivas a gente tem muito contato com eles na verdade até é dizer isso um pouco o foco nosso enquanto universidade e grupo de pesquisa é um grupo de pesquisa muito focado em pesquisação e pesquisa com os trabalhadores recuperando princípios da enquete operária lá do Marx quer dizer atuando com os trabalhadores um pouco dessa fala que eu falei para vocês eu falo para o Galo por exemplo e um pouco do que a gente tem feito junto com os entregadores antifascistas de atuar não somente sobre as pessoas mas com os trabalhadores eu acho que isso é é fundamental por parte da da universidade eu estou numa universidade que ainda permite isso de jesuítas vinculados historicamente ao Fórum Social Mundial e uma série de coisas que acreditam nessas questões tem tido outras coisas que me parecem às vezes parecem anedóticas mas ajudam a pensar eu até fiz um prefácio de um livro chamado Marx no Fliperama de um colega inglês que vai falar sobre a organização dos trabalhadores de videogame ao longo ao redor do mundo e que se reconhecem como trabalhadores e que também enfim sobre condições de burnout uma série de questões em várias partes do mundo eles criaram células locais inclusive Argentina e tal do Game Workers United e eles a partir do movimento sindical também tem um braço para pensar a autogestão e a construção de seja coletivos de cooperativas ou de algo assim dentro do próprio do próprio setor então tem essa essa relação do sindicato mas o fomento de autogestão ali um caso que é interessante não sei se vocês conhecem eu já falei bastante desse caso em falas e hoje acabei não falando que é o caso do sindicato dos youtubers na Alemanha que é afiliado ao IG Metal que é a maior central sindical alemã e agora também surgindo o sindicato de influenciadores na Inglaterra ou seja tem muitos trabalhadores de serviços dos mais variados que se há uma década eu que pesquisei muito tempo o mercado de trabalho no jornalismo as pessoas falam eu não sou trabalhador eu sou intelectual eu sou um artista ou às vezes o próprio influenciador eu não sou eu sou um criador de conteúdo a partir de uma série de coisas que as pessoas vão vivendo e com a atual você começa a pensar bom, mas eu dependo no caso dos youtubers foi eu dependo do algoritmo do YouTube para poder ganhar dinheiro eu dependo das lógicas dessas plataformas para poder ganhar dinheiro e aí você tem um certo reconhecimento enquanto trabalhador e começa a ter algum tipo de solidariedade a partir da comunicação entre os trabalhadores um outro caso muito interessante e é um pouco o que motiva Biden a atuar do jeito que está é o setor de tecnologia nos Estados Unidos você tem movimentos que chegam ao Brasil também agora muito por redes como Discord como Slack que é o Tech Workers Coalition e que começa a vir para o Brasil agora também no Brasil já tinha o Info Proletários e no caso dos Estados Unidos você tem um movimento de articulação entre os setores considerados mais gerenciais das empresas de tecnologia dos altos escalões com o chão de fábrica das empresas tipo Amazon isso foi muito bem detalhado a partir até do termo do Eric Olin Wright localizações contraditórias de classe por um cara chamado Ben Tarnoff ele está traduzindo o livro dele para o Brasil que ele vai falar dessa organização dos trabalhadores de tecnologia nos Estados Unidos Ben é com ele e tem uma entrevista com ele já no site do DigiLabor contando um pouco como que aconteceu lá então acho que tem acontecido algumas articulações internacionais e a gente mesmo como grupo de pesquisa de vez em quando vem alguém de fora dizendo Rafael você pode tentar nos conectar com gente no Brasil de tal jeito ou o contrário também eu tenho feito muitos encontros de coletivos e cooperativas de entregadores no Brasil com fora como parte de pesquisa e organização ao mesmo tempo então isso tem acontecido uma outra uma outra questão é sobre o papel das mídias sociais por um lado a comunicação entre trabalhadores é essencial mas é só o primeiro passo quer dizer antes se os entregadores ainda tem minimamente os pontos de encontro mas muitos desses trabalhadores não por exemplo o caso das fazendas de clique nem isso tem não sabe como funciona acabam que grupos de WhatsApp de Facebook é um primeiro contato como comunicação entre trabalhador mas do mesmo jeito que não dá para a gente pensar as coisas de muitas contradições a comunicação não é como Habermas enfim eu sei que tem quatro dos petistas que são Habermasianos mas a comunicação não explica tudo e no fundo a comunicação é só o primeiro passo para a organização senão a gente pode cair em armadilhas da década passada do início dos anos 2010 2012 2013 de que as mídias sociais vão nos salvar e tem um livro muito legal de uma colega dos Estados Unidos chamada Jane Schrader que ela escreveu um livro chamado A Revolução que não houve como que o ativismo digital nos levou para o conservadorismo de extrema direita quer dizer como que a gente pode sem idealizar o papel das mídias sociais mas também reconhecer que muitas vezes ali acontece um chão de fábrica por meio de plataformas que também são controladas contraditoriamente por Facebook pelas grandes big techs e por exemplo eu e Ludmila lançamos recentemente um artigo que a gente mostra como na greve dos entregadores do ano passado se você pega Twitter e pega mídia Galo e entregadores antifascistas estão no topo eles são as grandes estrelas disso isso inclusive disse muito para o Galo e ele enfim sabe são as estrelas pega todos os grafos do Twitter Galo e entregadores antifascistas se você vai para os grupos de WhatsApp nada Galo é uma figura para que falar não somos antifascistas somos então tem aí no âmbito de uma composição política da classe trabalhadora da organização da classe trabalhadora desafios muito grandes tem um colega da Inglaterra que acabou de traduzir um livro para a editora Veneta o Callum Kent ontem a gente estava fazendo uma live até sobre isso ele cita no livro dele ele foi entregador na Inglaterra escreveu um livro sobre ele cita os brasileiros que trabalham na Inglaterra sete vezes no livro ele fala primeiro os brasileiros têm as melhores táticas de greve porque eles vêm de um movimento no Brasil que eles as primeiras greves em Brighton na Inglaterra nasceu do grupo de WhatsApp dos brasileiros aí no fim do livro ele fala mas eu descobri que muitos deles eram bolsonaristas e aí tem essas também contradições na composição política no caso dos entregadores e que no Brasil quem tem se envolvido mais com isso agora é a Rosana Pinheiro Machado de entender melhor esses vínculos entre entregadores e bolsonarismo ou entre essas questões mesmo de composição política para além da gente dizer se eles aderem ou não a uma racionalidade empreendedora ou de como eles incorporam isso eu já cansei de ouvir sociólogos dizerem assim a gente precisa mostrar para eles que eles não são mas não é assim de cima para baixo que também a gente resolve isso então do ponto de vista prático é difícil a gente sai lá da crítica ao capital e até pensar em caminhamentos imediatos do que pode ser feito além de pensar atividades mesmo que seja de formação eu tenho passado muito também nessa comunicação com os trabalhadores seja por mídias sociais seja por desde memes até de todos os tipos até realmente articulações e troca de experiências com outros países mesmo tempo que o pessoal da Inglaterra está muito interessado em entender como funciona o núcleo de tecnologia do MTST que na verdade aliás é uma experiência super interessante e como que a gente pode aprender nesse âmbito realmente de articulações internacionais tanto de legislações como muito falou a Magda muito bem é até um exemplo a cidade de Barcelona está com um projeto chamado Match Impulsa que é um projeto para plataformizar a economia social e solidária na região da Catalunha como algo da cidade de Barcelona da região da Catalunha apoiada pela Universidade Aberta da Catalunha com questões com bases da economia digital feminista e uma série de cursos realmente para pensar de um ponto de vista também governamental no impulsionamento ou no fomento a esse tipo de iniciativas de um modo mais mais contínuo digamos assim o Alexandre perguntou como foi a organização dos fazendeiros de clique basicamente em grupo de WhatsApp e chegaram de chegar a um consenso olha com esse valor não dá para trabalhar 0,006 centavos por tarefa é muita coisa daí eles conseguiram apoio dos youtubers que tem vários links e vários seguidores para anunciar essa greve e passaram dois dias sem trabalhar óbvio que teve um ou outro e aí entra essa coisa que é próprio também do trabalho para plataformas se você não quer eu vou pegar todo esse dinheiro para mim lógico que tem todos esses conflitos mas se você entrar no youtube greve dos aplicativos é mais ou menos assim eles chamam greve dos sites greve dos sites algum dessas plataformas chama ganhar no insta algumas coisas assim mas que e aí você pega nos comentários eles também revelando algumas táticas tanto no whatsapp do tipo vamos discutir tudo que a gente fez para esses clientes pararem de pagar essas plataformas e a gente brecar como esses parasitas funcionam essa palavra parasita também vem vem deles e até coisas assim ainda bem que a gente está se reconhecendo como classe trabalhadora para esses sites ou seja por mais que estejam isolados até chega por um lado a gente já falou aqui de alguns casos do bolsonarismo por outro também surpreende como mesmo isolados conseguem pensar em algum tipo de solidariedade mesmo com tanta invisibilidade quanto tempo ainda tem Bete só para ver não já esgotou já passou mas eu então eu eu queria que você conseguisse encerrar e já passasse para as suas considerações finais Bete eu só queria eu tenho muita curiosidade se o Rafael pudesse dizer se eles pensaram as formas de financiamento dessas cooperativas onde é que sai a grana era isso que eu ia falar que estava aqui no no final no âmbito da tecnologia a tecnologia é muito cara isso você foi pegar um exemplo muito forte de Barcelona que é a Mensacas eles queriam criar uma aplicativo próprio eu não acho que construir plataformas controladas por trabalhadores seja exatamente um aplicativo na verdade para mim isso é o término do processo porque senão a gente cai num solucionismo tecnológico não é um aplicativo que vai resolver a nossa vida é a organização do trabalho é a autogestão que soluções tecnológicas possam estar no âmbito de um movimento que envolva governança democrática que envolva dados para o bem comum que envolva uso de tecnologia tecnologias livres e aí sem custos nenhum por exemplo desde o Slack até construção mesmo de softwares livres com base com apoio de cooperativas de tecnologia isso eu tenho visto assim cooperativas de tecnologia apoiando muitas vezes voluntariamente cooperativas de entregadores no caso da Europa você tem dois tipos de movimento na Espanha as cooperativas nasceram do movimento sindical dos entregadores no caso da França e agora espalhando para a Europa toda você tem uma federação de cooperativas de entregadores então o financiamento do software vem da contribuição de diferentes cooperativas já são mais de 50 que se uniram para fazer um aplicativo agora o que eu tenho defendido é isso vai sair na revista Rosa um texto meu que eu vou falando isso eu acho que sai um pouco na ciência hoje também uma coisa que eu escrevi falar de uma plataforma primeiro como eu falei antes eu não acho que elas vão substituir as grandes plataformas ponto isso para mim é passo pacífico tanto é que seja no Brasil com os coletivos de entregadores que já tem formulários automatizados já tem soluções tecnológicas custeados por conta própria eles nem entregam alimentos eles entregam outros setores porque sabem que entregar alimentos é um problema a gente vai lançar no final do mês um documentário sobre coletivos de entregadores em São Paulo um deles chamado Senhoritas Currie que já tem soluções tecnológicas que não são exatamente plataforma ou no caso do MTST que é um um assistente virtual então eu acho que a gente pensar na construção de aplicativos como é exato exato unicórnio as cooperativas chamam de Pegasus que eles se unem né agora não tem como fugir de a construção de um aplicativo se for construir vamos fazer um aplicativo que vale para entregadores no Brasil todo não tem como fazer isso sem iniciativa pública envolvida e vou dizer que após o lançamento do nosso observatório do cooperativismo de plataforma vieram duas servidoras do governo federal uma delas desde o do Paul Singer que é da área de economia solidária dizendo o intuito de fomentar não sabe se agora depois de 2022 2023 mas que já querem começar a pensar no fomento disso porque senão se a gente tiver investidores anjo como sei lá startups alguma coisa assim a gente vai retomar quase como greenwashing co-op washing e por aí vai senão a gente cai nesse nesse cenário então a dica a coisa que eu dou é assim financiamento autogerido vaquinha é algo que não não dá quer dizer já é algo muito muito explorado mas que a gente não tem que pensar num aplicativo solucionador que não é um aplicativo que vai resolver o problema da luta de classes é a organização e é a partir disso que a gente pensa de baixo para cima quais soluções tecnológicas que se precisa e acho que é um pouco isso a gente precisa atacar em vários pontos e em vários campos como aqui eu acho muito claro com a fala do Clemente e a fala da Magda é um debate muito complexo e multifacetado para termos uma resposta ou única ou isso vai resolver todos os problemas na verdade eu estou mais no campo das incertezas e de enfrentar essas contradições com tudo o que possa arriscar mas de colocar um pouco o pé no barro e ver no que essas coisas vão dar obrigado Beth só uma coisinha eu coloquei no chat agora que é uma coisa a partir do que o Clemente falou e agora o Rafael que esta ação que foi julgada procedente pelo tribunal holandês e pela corte de apelação para defender a condição de empregados desses trabalhadores ela foi proposta pela federação nacional por um sindicato nacional dos trabalhadores então ou seja eles estão incorporados também esses entregadores estão incorporados e ali tem uma organização sindical interessante acho que esse tema é um tema que das decisões nos remete também a quem postula quem fala por eles quem pede por eles por isso que eu botei ali no chat para vocês essa decisão da Holanda que é bem mais recente que as outras aqui acho que já tem algumas iniciativas tentativas de criar um sindicato dos entregadores mas ainda eu não conheço nenhuma iniciativa que ainda tenha vingado nesse campo alguém conhece? não não conhece? conheço tem eu acho que no Brasil no âmbito do outro só de motoristas a gente tem 18 ou 19 associações tem um ou outro sindicato mesmo tem toda essa disputa em geral quando se fala associações não é marcadamente alguém de esquerda diria que ou de direita para lá mas tem um ou outro sindicato sim bom está aí uma tarefa nossa é coletar esses dados todos para servir de base para um futuro debate Magda vou passar para você para um minutinho de considerações finais depois eu passo para o Clemente e chamo o César Alvarez como anfitrião da Fundação Perseu Abramo para fazer o encerramento eu só tenho a agradecer essa oportunidade de nós trazermos esse debate olharmos para a realidade desse mundo que para nós é tão novo e só lembrar assim que talvez as sirenes da globalização estão soando um mal-estar na civilização e eu acho que é esse mal-estar na civilização que a gente pode a partir dele trabalhar as nossas propostas e as nossas construções rumo quem sabe a uma situação de reconhecimento social aliás eu acho que é o Beluso que diz que o reconhecimento social é uma forma muito preciosa de remuneração não monetária é uma retribuição social que cada vez está mais escassa então eu acho que a gente falou muito disso a gente falou muito disso da necessidade de se reconstruir esses esses laços de solidariedade que costuraram por exemplo o estado de bem-estar social para a gente poder pensar repensar juntos essa caminhada de recuperação da nossa trajetória rumo do meu ponto de vista a busca da igualdade e da justiça muito obrigada estou aqui à disposição para continuarmos discutindo obrigada pelo NAP obrigada pelo Clemente e pelo Rafael por essa possibilidade desse diálogo tão importante e avante continuemos o Chile é um exemplo principalmente para as mulheres antígonas ressignificadas obrigada Magna obrigada mesmo pela pela belíssima exposição e contribuição Clemente com você para as considerações finais por favor só agradecer ao convite ao prazer e oportunidade rara de estar aqui com o Rafael e com a Magda acho que foi um excelente debate fiquei muito contente de ter a oportunidade de participar agradecer ao César pelo convite a fundação pelo trabalho dos NAP a sua coordenação acho que a fundação está dando uma contribuição muito valiosa com todos os NAP todo o trabalho que a Luísa tem coordenado parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo fico à disposição sempre para a gente pensar levar essa discussão você está lá com o César com o Arthur no NAP trabalha acho que tem também muita relação muita questão importante para ser pensado principalmente nessa discussão da regulação acho que é um elemento importante a Magda está lá também no grupo para a gente avançar ótimo parabéns essa vai ter um momento em que vários NAP vão se como nós já nos unimos aqui com o de tecnologia da informação então nós somos da comunicação e com um embricamento com tecnologia eu acho que vamos ter que ter essa interseccionalidade com vários outros NAP que a ideia é a gente atualizar o projeto e ir avançando na nossa organização César com você nosso anfitrião para fazer o encerramento desses seminários que terminam hoje essa iniciativa da Beth estava fora do roteiro eu agradeço e não pretendo usar mais que dois minutos primeiro dar um abraço forte digital podemos assim visual em todos vocês Magda Rafael Clemente ao nosso núcleo de comunicação aqui com a Beth Costa coordenando a Maria Alice nos acompanhando hoje nós encerramos um seminário construído conjuntamente que buscava justamente de forma muito ambiciosa talvez mas necessária uma visão de projetar um pouco a partir da triste realidade que nós vivemos da pandemia do jeito que nos atinge e que deixa nossas desigualdades absolutamente aprofundadas e expostas a necessidade de dar um fim a este governo mas reconstruir a partir de um desmonte mas de uma necessidade de futuro então eu aqui faço um convite bastante pretencioso de junto construirmos com as nossas especificidades uma rede de pensar um pouco o futuro que nós esperamos e somos capazes de construir de uma visão combinando público privado diferentes formas de produção pensamentos muito heterogênea mas com a visão de um Brasil generoso e mais igualitário a fundação Perseu Abramo que então temos nos núcleos de acompanhamento das políticas sociais cerca de 27 grupos temáticos e deixou semana passada um processo de atualização do plano nacional de reconstrução e transformação acentuando a visão da transformação temos um prazo com o primeiro documento bastante sintético de dois meses mas o projeto é de muito mais amplitude e ambição então eu convido a todos inclusive aqueles que participaram conosco nos primeiros três seminários a de uma forma ou de outra nos integrarmos nessa pretensiosa busca de uma rede de uma troca de experiência e formulação de políticas públicas em si só e na dimensão do esforço de contribuir organização produtiva social nos diferentes mundos que devem construir esse Brasil de uma forma mais justa e solidária muito obrigado a todos todos e todas não é Beth Costa fazendo um esforço que aqui também contemplemos a nossa enorme e rica diversidade muito obrigado e um abraço enorme a todos vocês deixar aqui um abraço para a Lia Ribeiro que foi uma musa inspiradora e a Maria Alice obrigada e o pessoal da fundação Perseu Abramo que está na retaguarda segurando sim com certeza esse é um esforço assim coletivo muito gratificante para essa construção desses painéis é Maria Alice eu não tinha te visto tudo bom bom gente ela ficou escondidinha até a próxima